Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha a gente aqui na sexta-feira, cara. É, eu vou te ouvir para o web app. Ah, vai. Eu não confio mais. Eu não vou mais em nada que a Bumichama, que eu sei que ou ela não vai, ou ela vai desmarcar em cima da hora. É assim mesmo, né? Já começou expondo, né? Uma briga nossa, uma treta nossa no começo do episódio. Não precisa, realmente. Até porque eu não vou conseguir ir no Happy Hour, é porque eu estou viajando nesse exato momento. Eu estou em dois lugares ao mesmo tempo, gente. É a magia, a magia do audiovisual. É inteligência artificial, né? Ó, você já sabe, né? Se não é inscrito aqui no canal do Pod dela, se inscreve, por favor, senão fica super chato. Tem outros conteúdos para você assistir também. Melhores momentos, canal de cortes, o Pod Entrar, enfim, muita coisa. Exatamente. Também tem as nossas redes sociais. Vai lá, gente. Por favor, se inscreva nelas. Como que é? Não é se inscreva. Segue. É, se inscreva no YouTube. Segue a gente lá nas redes sociais. Tem o Twitter, que é Poddelas Podcast. A hashtag de hoje é João Silva no Poddelas, tá? Capricha aí nas perguntinhas. E também tem o TikTok, Instagram, tudo Poddelas. Inclusive, domingo agora, a gente vai soltar a agenda nova da próxima semana. Fiquem ligadinhos que tá babado. A gente vai falar... Dá pra dar um spoiler ou não? É sobre amigos. Vão vir amigos aqui. E aí eu já deixo com vocês quem vocês acham que deve ser. Que é uma galera que só pede essas pessoas. E a Thalia vai ficar, tipo, em choque com esses amigos que vão vir, né? Vai ficar... Meu Deus. Tô sabendo já de alguns. Então é isso, gente. Agora chegou o momento de apresentar ele, né? Um apresentador de TV aqui, ó. Babado com apenas 9 anos. Gente, eu tô chocada com isso. Hoje a gente vai se sentir talvez um pouco tia. O quê? Talvez a gente se sinta um pouco tia hoje? Nada. Não. Muito, muito. Aqui. Tô chocada. Ele que veio pra mudar, né? Esse novo... O mercado dos apresentadores. Né? Trazer isso mais à tona. E a gente vai conversar muito sobre isso. Com vocês. João Silva. Essa fera aí, bicho. Primeiro que é um prazer estar aqui com vocês. Acho muito legal. Eu tava comentando com elas antes que o podcast é a rádio rejuvenescida. Eu acho muito bacana o trabalho de vocês. E o negócio de mudar a televisão ainda tô começando. Demora muitos, muitos anos pra fazer alguma diferença. Mas tô... Você já foi em algum podcast? Não. Na verdade, eu fui uma vez. Eu fui no Ticarica Tica dos meninos do Bola e do Carioca, que são demais. E foi super divertido. Foi a primeira vez que eu fui. Acho que ano passado. Ah. Poxa, então... Quase não dá entrevistas. Então, assim, a gente tá com moral. Pois é. A gente... Eu que tô com moral de estar aqui, meu. A gente demorou um pouco, assim, pra achar informações suas, sabe? Tipo, de pesquisar que a gente gosta de ir a fundo. E não tem tanta coisa. Você é mais... Sempre foi mais low profile e agora tu tá vindo à tona, né? Mostrando. O que foi essa virada de chave, assim, pra você? Na real, acho que, tipo, desde muito novo, meus pais, em geral, os dois, sempre quiseram proteger a gente. Falar, pô, porque é difícil. Quando você é moleque, você não sabe o que você quer. Pô, se eu quisesse ir pra qualquer outro lado, né? De qualquer outra profissão e não quisesse isso, era uma coisa que eles queriam dar um direito de escolha. Após o momento que eu decido seguir, né? A carreira dele, aí as coisas começam a surgir. Então, tipo, não é só a parte profissional. Antigamente, você podia ser um cara famoso, conhecido na parte profissional e o pessoal separado. Hoje em dia, é tudo junto. Vocês sabem muito bem que vocês fazem aqui e fora, é a mesma coisa, né? E foi natural essa caminhada pra também estar no caminho dele, assim? Cara, foi natural, porque eu, muito novo, eu sempre ia no Domingão, né? Eu gostava de estar ali, perto, tipo, e vendo tudo. E com oito, nove anos, foi assim, quando eu comecei a sentir que eu poderia estar nessa profissão. Mas sempre foi uma coisa, é o seguinte, eu queria trabalhar com comunicação. Se fosse... No começo, eu sonhava em ser diplomata, mas eu acho que era uma visão um pouco mais lúdica. Não, e todo mundo acha aquela coisa chique, em vários países. Mas, na verdade, você sabe que é difícil pra caramba. Mas eu queria trabalhar com comunicação, mas eu não sabia que era com televisão. E aí, quando eu tava morando fora, na época, meu pai fez o convite pra trabalhar com ele. Que legal! Ah, então foi natural, porque a comunicação, então, já tava dentro das tuas possibilidades. Já trabalhei na rádio também, então, já tava começando nisso, né? Mas, assim, essa ida pra televisão foi uma coisa repentina, assim, foi muito, muito bom. E você acompanhava o seu pai com oito ou nove anos? Ia lá, ia no Switch, ia no estúdio, eu gostava de estar girando. Ali, assistindo os bastidores. Já respirava aquilo ali, né? Já. E isso dá um negócio, porque, cara, você vê aquele mundo da TV, né? Você fala, nossa, só aquele palco não, cara. É, tipo, um negócio por trás, é gigantesco. Muitas pessoas trabalhando. Isso, né? Chama atenção mesmo. E é engraçado que, mesmo eu acompanhando desde muito novo, e vendo tudo isso, a partir do momento que você começa a trabalhar e tá ali no dia a dia, você vê que ele é muito maior ainda do que você imaginava vendo ali. Nossa, assim, pra tudo acontecer, né? É muito louco, muito louco. E o Faustão na Band veio pra um programa diário, um programa que, com a base de qualidade, de produção semanal, só que no diário. Então, imagina a quantidade de gente trabalhando pra produzir. Não, e assim, né? Realmente, você começou neste lugar já muito acima, né? Porque, pô, ir pro Faustão na Band é, além de uma responsabilidade, né? De estar ali também, junto com o teu pai, também deve ser incrível. Só que é um... já é algo gigante, né? Exatamente. Então, eu imagino também a sua pressão. Mas eu acho que é mais gratidão. Ah, com certeza. Porque oportunidade que eu tive, ninguém... Assim, é muito... tem que ter isso claro na cabeça. Porque é aquela coisa, a pessoa ter tido um privilégio, uma oportunidade de viver isso, muito novo, é uma coisa que é claro que é esse privilégio pra mim. Eu sei disso, não há boa. E sou grato, grato demais, assim. Porque a pressão, ela aconteceu muito no começo, assim, das pessoas. Mas eu tava tão grato, tão feliz de estar ali, que pra mim, isso aí passou, assim, tranquilo. Assim que é melhor ainda, né? Foi muito bom. E me diz uma coisa, o teu pai, ele ficou... Ele que fez o convite, mas então ele já te via nesse lugar. Já, o que acontece? Eu, voltando, assim, com 13, 14 anos, eu estava no Colégio Objetivo, uma das maiores redes de ensino no Brasil. E aí... Isso em São Paulo. Isso em São Paulo. Vocês moravam em São Paulo. É, a gente mora... Todo mundo acha que ele mora em Miami. É a maior mentira que tem. Ele sempre morou aqui. É, que falavam, ah, bate e volta, eles têm que voltar no... É mentira. Eu já escutei isso 200 vezes, assim, de moleque. Não, seu pai tá em Miami. Eu falei, não, não tá. Mora aqui. Ou no Rio também, né? No Rio. É que, voltando assim, na época do Domingão, no começo ele gravava só no Rio. Aí depois virou Rio e São Paulo. E aí depois veio só pra São Paulo no final. Acho que em 2016, ou 17, 15, veio só pra São Paulo. E vocês acompanharam também a família? Não, é porque quando ele gravava Rio e São Paulo, foi a parte que eu lembro, assim, mais, assim, da minha infância. Ele ia gravar no fim de semana no Rio e voltava. Então, via no sábado, voltava. Não morou lá? Não chegou a morar lá? Não, não. Ah, entendi. Ele morou nos anos 90, então eu não era nascido. Mas aí voltando... Ok, ok, ok. 2000, né? 2000 e... 4. É, meu. Ai, tá, volta. Não, e aí eu tava no Colégio Objetivo e ali tinha um programa de rádio na Trianon, com a Malu Mota e a Silva Vinha, são duas jornalistas super reconhecidas. E aí eu estudava no Objetivo e apresentava alguns festivais. Tinha o Fico, que é tão louco que o Fico é um festival do Colégio Objetivo que lançou várias bandas de sucesso, Capital Inicial, os caras vieram de lá. Então, assim, várias bandas grandes. Era um festival de rock, que tem, sei lá, uns 40 anos, 30 anos. E eu apresentei esse festival. E eu era do oitavo ano, apresentando pro colegial de todas as unidades. Imagina, então já era uma pressão ali. Porque há 4 mil pessoas no Espaço das Américas. Então foi ali que eu comecei ali e no Clico, esses dois festivais, Fico e Clico. Acho que eu fiz um ou dois anos. E aí eu fui pra esse programa que chamava Duas na Tri, que era na Tri Anon, que era na rádio ali na Paulista, que eu gravava com a Malu e com a Silva. E foi a minha primeira experiência. Ali eu era um aluno do Objetivo, que dava a experiência de um cara caminhando pro vestibular. Então era uma coisa super... Mais certinha, assim, mas super legal. Foi a minha grande escola, assim. Quanto tempo você ficou na rádio? Fiquei um ano e pouco. E aí eu fui morar fora. Fiquei um ano e quatro meses. E você tinha quantos anos? Eu tinha 14. Gente, então... Cara, com 14 anos você já trabalhava, né? Já tava lá. Aliás, desde o oitavo ano você já tava ali. Mas ali, quando era festival, era uma coisa esporádica, né? A partir do momento que eu fui pra rádio, eu já saía do colégio, ia lá gravar o programa. E tinha as matérias. Gravava. Ah, esse aqui é o campeonato de esportes, a Filho de Ciências. Gravava tudo. Cara, é muito massa. Porque essas coisas, assim, sempre valem a pena. Porque como a gente aprende, né? Muito na prática, né? É fazendo, né? Eu fui. E tem coisas que não se ensinam, assim, né? Tipo, ah, tenha carisma. Não dá pra ensinar alguém ter carisma. Então é natural da pessoa. E eu acho muito legal agora você estar no mesmo lugar ali, né? Do teu pai, no mesmo programa. E também tendo esse reconhecimento, só que da tua forma, né? É muito bom isso. Porque eu acho que é legal que, por mais que a gente é muito parecido na parte pessoal, assim, de gosto. A gente gosta das mesmas coisas, sei lá, enfim. Ah, é? Gostamos de sair pra comer com os amigos, resenha. Mesmo jeito. Mas eu acho que na parte profissional a gente é muito diferente. Sou um fã dele. Tipo, eterno fã do meu pai. Mas eu acho que a gente é diferente. Acho que as pessoas... Ele é um jeito dele mais expansivo. A minha parte é um pouco menos expansivo. Mas tá ali também. Então é legal isso, a gente ter nossas diferenças no palco. Acho que isso ajuda muito. Porque se não, se fosse muito parecido, imagina a comparação. É, ou então ser uma coisa que você não é, né? Ah, você não é desse jeito, mas seu pai era, então eu preciso ser... Não, você tem que seguir o seu coração. Então não rola, assim, uma pressão na tua cabeça nesse sentido. De, tipo assim, as pessoas ficarem ou te comparando, Ou te dizendo que você precisa ser bom igual a ele, ser isso igual a ele. Não. Isso é muito de boa. Se houver alguma comparação algum dia, eu vou ser o cara mais grato do mundo. Porque é isso. É verdade. Tipo, como é que você vai reclamar de uma comparação com um cara igual ele, assim? E o seu pai? Porque eu admiro muito o meu pai. Não, é uma coisa linda. Então eu nem acho que deve ter a comparação, porque é diferente. Mas se tiver, é uma honra. Então acho que às vezes quando a pessoa põe nesse aspecto, pra mim é sempre maravilhoso. Acho que tem que levar as coisas pro lado positivo, senão você começa a pirar. Exato. Eu com 19 não pensava assim, tá? Eu tava bem na merda com 19, tá? O que você vai fazer com 19? Com 19 eu tava... Ah, já tava com... Depois das 11, né? Ah, YouTube. Já tava trabalhando ali, não? Sim, já tava trabalhando. Mas acho que essa maturidade de separar as coisas é muito boa, né? Não é maturidade, maturidade a gente não tem. Com 19 anos, quem tem maturidade? A gente vai ganhando experiência. O que você viveu e o que você não viveu ainda, muda de pessoa pra pessoa. Tem gente que com 19 anos já viveu um monte de coisa, tem gente que não. E nem acho que eu vivi tanto. Tem tanta gente que passa dificuldade pra caramba com 19 anos, tem que bancar em casa porque o pai não saiu de casa, a mãe tá ali, não consegue trabalhar. Então isso sim é maturidade, o cara que passa um negócio desse. Pra mim, pô, não tem nada disso, não. É, eu não sei muito bem a palavra, mas acho que chegar nesse pensamento é importante, assim, porque... Pô, já é meio caminho andado. Já não se importar com várias coisas que podem acontecer e isso não te atrapalhar na tua caminhada, sabe? Acho que a gente sente muito mais quando alguém que a gente gosta fala alguma coisa. Porque quando você não conhece a pessoa, a pessoa vai ser maldosa, você fala, pô, faz parte. Agora, alguém que você gosta fala assim, meu, você errou nisso. Aí eu paro pra olhar e falo, meu, o que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô faltando em alguma coisa? Eu acho que você sente mais. Você recebe bem, assim, conselho? Ou até crítica construtiva, assim, você recebe, não é bom? Depende da pessoa. Eu gosto até da crítica destrutiva. Você tá brincando. Porque eu acho que você, tipo, eu sinto que você tá levando algum tipo de importância pras coisas, tá sendo relevante. Se você, por mais que a pessoa te odeie, você tá ali, você tá fazendo alguma coisa. Então, você tá mudando o dia dela. Por mais que ela manda, eu te odiando, mas você tá ali. A gente tenta não desagradar as pessoas, mas você não consegue agradar todo mundo. Tá fazendo alguma diferença que seja. É isso. É isso. Eu penso dessa forma. Tá certo. Agora, João, voltando lá pra quando você tinha 14 anos, você tava na rádio. Como que era essa rotina? Você estudava de manhã, no objetivo ainda? Sim. E aí ia pra rádio e ficava lá quanto tempo? A gente gravava duas horinhas, duas horas e pouco. Mas, assim, às vezes, durante a semana a gente gravava as matérias, né? Fazia, ia com a turma de gravação, com o Edu Bombas, os caras, os câmeras lá do Objetivo, a gente ia gravar tudo. Então, ia gravar feira de ciência, campeonato de futebol, todas essas coisas. Tudo envolvendo escola. Era um programa que era um infomercial do Objetivo. Ah, tá. Então, porque a rádio era do Dijênio, o Dijênio faleceu há dois anos atrás, um cara gênio, dono da Rádio Mix também, e ele tinha a Trianon. Então, o programa, ele era dono do Objetivo e da Rádio Mix. Agora ficou mais claro, entendi. Era um programa pra divulgar o colégio e também pra ter essa interatividade. Então, foi uma coisa, uma escola muito boa. É, imagino, imagino. Tá, é, tu ficou um ano e pouco, né? Um ano e pouco. E aí você foi viajar? Eu fui morar fora. Fiquei dois anos. Fui pra Suíça. Caraca, dois anos. Uma puta experiência. Por que Suíça? Porque, é engraçado, eu tinha dois amigos que tinham estudado lá e eles voltaram e falaram, meu, eu conheci gente do mundo inteiro. A minha ideia era, não era, porque assim, educação sempre, graças a Deus, meus pais sempre me deram a melhor educação, assim, que eu poderia ter. Os colégios muito bons. Mas eu queria conhecer, tipo, gente de outros países, outras culturas. Então, aí, falei, pensei, puta, Suíça é um lugar onde tá todo mundo. É um país que recebe muito, acolhe muito todas as nacionalidades. E esse colégio, eu fui no colégio interno mesmo. Não era aquela coisa de morar na casa. O pessoal fala que, às vezes, vai intercâmbio, mora na casa de alguém. Não, era colégio interno. Então, era outra... Caramba! Como que é isso? Cara, é legal. É puxado. A gente, lá, você tinha uma flexibilidade pra você sair nos fins de semana. Então, assim, a gente ia lá, às vezes tinha alguém, puta, vamos viajar pra tal lugar se a gente conseguisse sair. Mas, assim, durante a semana era super rígido. Então, tinha que estar sete horas da noite no dormitório. Mas imagina, tem um monte de moleque, a turma super jovem lá, os caras causavam. No dormitório que você fala, não é? Então, cada um tinha seu quarto. É um prédio. Dormitório. Com várias camas ali. Não, cada quarto tinha três pessoas. Eram três beliches. Aí, embaixo tinha, tipo, sua... Mas, assim, o dormitório era um prédio, tipo, ah, todos os meninos de, sei lá, 14 a 16 anos estão nesse prédio. As meninas estão naquele prédio. Era meio que isso. Que legal! Super experiência. Como que chama essa escola? Chama Lesã. É Lesã. É uma cidade... Era uma estação de esqui. Então, assim, foi uma experiência que eu, assim, sou muito grato. Foi lindo, assim, foi uma coisa maravilhosa. Eu tenho amigos hoje de todos os lugares do mundo. Você pode imaginar, árabe, de todos os lugares da Europa, americano. Então, é chinês. Então, você conhece gente do mundo inteiro. Isso é muito legal. Mas você acrescenta muito pra vida, né? Tá louco. Às vezes a gente acha o que é moral pra gente. O que é moral pra gente? Moral depende da cultura. Os caras, às vezes, tem a cada coisa que a gente fala. Os caras, não, isso é um absurdo. Você fala, aqui no Brasil é normal. Aí você fala, no Brasil é um absurdo. Não, aqui é normal. Então, é legal isso, você trocar. E respeitar, né? Entender como funciona cada uma. Tá, e ali, então, você estudava um todo? Ou era só o inglês? Não, era o high school, né? Que é o ensino médio deles. E aí, era um colégio americano. A gente tinha que fazer o inglês ou a matemática. E assim, os níveis. Mas era muito legal que as outras matérias você escolhia. Então, você dá uma oportunidade. É uma estrutura de ensino que é muito, muito boa. Então, a gente podia escolher. Eu fiz global policy, que é políticas globais. Então, fiz ciências. A gente tinha que escolher um. Ou biologia, ou química, ou física. O Brasil, às vezes, você sabe que no Enem, os caras botam 12, 13 matérias. Lá não, você escolhia o que você tinha mais interesse. Acho que matemática, inglês e uma segunda língua, que era ou francês ou espanhol. Maravilhoso, porque aí você pensa no futuro já, né? No que você quer trabalhar e tal. Tinha uma menina que era artista, ela fazia umas pinturas lindas. Sempre foi dessa área. Ela tinha três aulas de artes diferentes. Então, ela fazia história da arte, fazia artes plásticas e fazia cerâmica, por exemplo. Nossa, maravilhoso. Aí ela fazia matemática, inglês, mas ela não tinha que ficar em outras aulas que talvez não seriam. Focando naquilo que tu nem vai ir a falar. Cara, isso é, meu Deus, isso é uma evolução em um outro nível. Muito, é incrível. É, imagino. E quando você foi pra lá, você já falava inglês? Falava, porque quando eu era mais novo, eu fiz um colégio americano. Estudei num colégio americano, bilíngue. E aí eu fui pro objetivo, que era 100% brasileiro, português. E aí lá eu já sabia falar inglês, mas evoluiu muito, né? Com certeza. Porque é uma coisa você falar no verbo to be, né? Que o cara desenrolar. Tipo nós. Ah, desenrolar. Unlimited. Pegar cheeseburger, viajar. Mas assim, você desenrolar mesmo o inglês pros caras que ali falam a vida inteira sem entender, acho que muda completamente. Exatamente a experiência. Exato. E você até consegue conversar até com sotaques diferentes, né? Sim. Porque às vezes, no americano, você só fala o americano, mas aí tem o, sei lá, de Londres, que é o britânico. Tem vários. Você vai pegando, né? E acho que o inglês evolui bastante. Os caras morriam de rica, eu sabia fazer todos os sotaques. Tipo dos italianos, do francês, todo mundo falava inglês. Os italianos falavam, my friend, come here to Milano, I'm gonna take care. É assim, é igual, fazia cada um, era diferente. Os moleques morriam de rica, sentavam e falavam, agora faz o árabe, faz não sei o que. E ficava... Mais um árabe. Fala assim, my friend, you're gonna come to Dubois next month, I'm gonna take care. Everyone, everyone in this house are from Dubois or from Abu Dhabi. Abu Dhabi. Gente, muito bom. I'm Dubois. Aí o francês, my friend, you're gonna come to Paris, I'm gonna take care of you also. Don't worry. Escavaça assim. É muito difícil, né, o francês. Imagina, todo mundo falando o dia inteiro, o inglês, cada um com sotaque diferente. Vai pegando. Você pega, né? E eles te imitavam ou não? Sim, o brasileiro. O brasileiro tinha um específico que era o lutador de UFC brasileiro. I'm gonna get this belt, I'm from Rio de Janeiro. Os caras falavam assim. Aí os caras brincavam, falavam. Muito bom. O brasileiro falava assim, que era tipo estereótipo. Mas isso aí, né? Na verdade, é muito legal. A gente ficava a noite inteira dando risada. Juntava, né, no dormitório, imagina. Você não tem, a família não tá ali. Então você junta com... Aquela ali vira a tua família, né? Vira. É muito lindo, cara. A experiência que eu vivi ali os dois anos. E tu trouxe alguém assim pra sua vida de lá? Eu tenho três amigos meus, assim, um árabe e um americano. Os dois já vieram pra São Paulo. Então conheceram a turma aqui do Brasil. Foram no jogo de futebol. Os caras ficaram loucos, né? E tem alguma história assim que rolou, tipo, absurda ou muito engraçada lá nessa viagem? Ou que você lembre? Ai, teve várias coisas. Tem algumas coisas que não dá pra falar, né? Mas assim, tinha umas coisas muito loucas. Eu lembro que tinha, por exemplo, campeonato de futebol. Pegava os brasileiros. Eu nunca joguei bola muito bem, não. Mas eu era mais da resenha lá. Mas eu lembro que as escolas, basicamente, tipo, tinha esse negócio do brasileiro jogar futebol lá. E teve um dia que, meu, os caras... O time da escola foi jogar em outro colégio e, meu, quebra-pau. Brincadeira. Aí os caras falando... Aí chegou o meu amigo meu que tava lá, o brasileiro, falou... Meu irmão, carioca. Os caras falam que o brasileiro arruma confusão. Ele tá na Suíça, um puta de um quebra-pau, meu. Os caras falaram que... É a mesma coisa. Falar que foi um negócio chique. Não, os caras... Então tinha essas coisas. Os caras eram moleque, né? Todo mundo com 15, 16 anos ali. Pô, tu ficou lá dois anos. Fiquei dois anos. E aí seu pai te ligou nessa época, né? Eu me liguei. Ele me ligou. Eu tava acabando ali os estudos. E aí ele falou... Volta... Quando você voltar aqui pra São Paulo, você vai querer voltar a trabalhar, né? Eu falei, meu, o que tivesse, eu não imaginava o que era. Ele falou, não. Eu sabia que ele tava indo pra Band já. Ele, João, me ligou e falou assim, João, vamos... Vamos trabalhar junto? Imagina. Aí eu falei, meu, seria o maior orgulho do mundo, né, pai? Foi uma coisa maravilhosa. Falei, beleza. Quando você voltar aqui, a gente fala. Aí a gente chegamos lá, a Anne Lotherman, que trabalha com a gente também. Que hoje a gente tá junto apresentando. Já tava no projeto antes. Aí eu chego meio de última hora. Então, cara, foi uma coisa muito louca. E aí o começo, ele falou assim, ah, aprende a andar de bicicleta, tira rodinha e vai, né? Aquela história. E aí foi o... A chamada do programa a gente fez no dia 31, na virada, pro dia 1º, né? Então eu entro ali, meu. Minha mão tremendo, perna toda, tava nervoso. E aí chegava aí, hoje, eu olho, eu consigo assistir esses filmes. Não, né? Dá vergonha alheia. Não, o começo é sempre... É sempre melhor não ver. Não ver, não ver. Depois de um tempo, né? Mas ver é pra evolução depois. Você fala, olha só o quanto eu melhorei. Mas não é muito verdade, é só aprendendo mesmo e fazendo, não é? A gente só aprende mesmo, é todo dia lá. É diário? É diário. Caraca, deve ser uma correria. A gente grava... É segunda a sexta. A gente grava três vezes por semana, mas grava dois programas. Meu Deus! É puxado, é puxado. Quantas horas tem programa? Uma hora e meia. A gente grava no talo. Porque meu pai tem uma cultura que ele sempre quis fazer tudo, mesmo que se fosse gravado como se fosse ao vivo. Você tem a naturalidade. Você gravar muito, o cara grava três, quatro horas o programa, você nem sabe o que você gravou. Sim, sim. Então ali tem umas coisas que você aprende muito. Por exemplo, não tem... O TP, o telepompter, que a maioria dos programas de televisão os caras usam, não tem lá. Meu pai é proibido. Não tem? É uma lei dele, falou assim, não pode ter TP. Porque se você tá lendo, não sei o que, não é você. Então, primeira coisa. Caraca! Dois, não tem ponto eletrônico. A maioria dos programas tem que todos os apresentadores usam ponto eletrônico pra falar com o diretor. Com o cabal de Deus. Proibido também. Sempre foi assim? Sempre foi assim. E tu já chegou assim? Sem o TP, sem o ponto? Foi assim que você... Mas é isso, aquela coisa da bicicleta. Joga a criança na piscina pra aprender a nadar, né? E vem cá, teu pai te dá uns toques assim pra ti? Tipo, ah... Exigente, né? Faz isso aqui. É? Cara, ele assiste... Desde que ele parou o programa e a gente continua agora pra finalizar esse ciclo, ele fica assistindo. Então, meu... Foi um dos dias que eu chorei de emoção. Foi a primeira vez que ele falou assim, cara, esse programa, não achei nenhum defeito. Imagina você escutar isso, meu. Pra dele, que é um cara super exigente. Não, o bom é que a gente tá aqui falando, tipo... Não, e teu pai é simplesmente Faustão, né? É só o Faustão. A gente tá aqui, não, e teu pai, hein? Mas eu queria saber assim, porque você vive coisas diferentes se você é filho do Faustão, né? Tipo, sei lá, uma visita na tua casa e aí é, sei lá, alguém muito incrível. Porque deve ser também uma loucura ser filho de um ícone da TV brasileira, assim, né? Tipo, e ver o quão grande o teu pai é, né? Foi uma coisa de moleque que eu não entendia muito. Ninguém entende, né? Quando você é criança, assim... É igual... Acho que todo mundo que passou por uma experiência parecida da minha, assim, ninguém consegue entender muito. Pra você é normal. Pra mim era normal. Falei, meu, é a profissão dele. Tira as fotos com as pessoas, o cara não pode sair de algum lugar ou outro, porque senão... Enfim, é a profissão. Achava que isso, pra mim, isso era o normal. É o que você tem na cabeça. Você cresce vendo isso, né? E eu tinha uma naturalidade que o pessoal brinca. Tipo, porque sempre vinha alguém, muitas pessoas conhecidas em casa. Tipo, desde moleque, meu pai fazia as pizzas. Pô, ficava brincando com a Hebe. Tipo, tinha umas coisas dessas. Eu tinha uma visitinha em casa à Hebe. Quem mais? Quem mais? Darcy Gonçalves. Darcy, o aniversário dela de 101 e 100... De 100... De 98 até, acho que 101, que ela faleceu, 102, foi em casa. Meu pai, gente. Darcy era demais. Era a minha terceira avó, assim, sabe? Sim. Tinha essa coisa. É, porque, sei lá, a gente, quando a criança via nas revistas, assim, sei lá, Fausto Silva, leva seus filhos no aniversário de tal pessoa. Agora a gente tá aqui conversando com alguém que tava lá, entendeu? Que a gente via que, tipo, realmente, foi no aniversário da Darcy Gonçalves. É, foi... Recebeu a Hebe em casa. Mas sempre tinha isso. Foi muito natural. Meu pai sempre foi amigo muito do pessoal do futebol. Então tinha as pizzas do futebol. E eu gostava muito do futebol, moleque. Então, pô, isso pra mim já era diferente. Quando eram as pessoas que não eram do futebol, pra mim era mais normal. Porque não era uma coisa que... Tipo, a amiga do meu pai, a Hebe, tranquilo. Porque quando é futebol... Principalmente, acho que pro moleque, o futebol é a primeira coisa que você começa a entender que existe essa questão do ídolo. É a primeira coisa pro moleque. Eu acho que, na maioria dos casos. Talvez pras meninas, os cantores, as cantoras. Aquela primeira experiência, né? E aí, acho que foi a primeira vez que eu falei, caraca, esses caras tão aqui em casa. Então, tipo... Quem que era? Cara, tem uns caras que são meus amigos hoje. Por exemplo, eu sou super amigo do Ronaldo, do fenômeno. E foi... Quando era moleque, tipo, ele sempre foi em casa. Então, meu... A primeira vez que eu falei, caraca, é o Ronaldo que tá aqui. Ele tá em casa. E foi a primeira experiência. O Muricy Ramalho, que foi técnico de São Paulo, diretor. Você é São Paulino? Você é São Paulino. O Mujica. É hoje. É ontem, né? Não, já foi ontem. Não dá pra falar, né? Porque eles não sabem se... Vamos ficar em off aqui. Não vou comemorar, nem... Mas o Mujica, que é um dos melhores amigos do meu pai, um cara espetacular. Então, toda essa turma do futebol, que eu comecei a perceber. Mas é legal essa... Nossa, eu imagino, cara. Que massa, né? Então, tudo o... Seu pai sempre trouxe no programa, né? Tipo, a pizza, acho que o churrasco também. Então, é uma coisa que é dele também, né? É dele. É a pizza do falso dele. Não existe há 30 anos em casa. Então, tipo, tem as pessoas que estão lá. Uma vez ele fez os fundadores e ele falou, metade da turma já morreu, né? Aí é complicado. Eu falo assim, não podemos levantar o braço, senão a turma lá puxa. E aí os caras já brincam, né? Já tem 30 anos, né? Então, muita gente passou lá, cara. Que demais. É legal isso, essa experiência. Esse negócio da pizza é muito forte em casa. E coisas normais, assim, sei lá... Faustão vai no mercado? Já foi no mercado? São essas coisas muito normais da vida. Mas nunca no Brasil. Tipo, fora, tipo, é mais tranquilo. Ah, sei de ir no shopping, dar um rolezinho. Não dá. Não. Ele vai aqui. Às vezes, uma vez ou outra. Mas ele vai mais pra almoçar, tipo, num restaurante em São Paulo. Vai e volta pra casa. Mas, assim, acho que fora do Brasil ele tem a oportunidade de fazer muitas coisas que no Brasil ele não consegue. Tipo, acho legal. Pra mim, não. Eu vou em tudo. Tô... Tô nem aí. Ah, tô de boa. Você pega uns relógios emprestados ou não? Cara, muito. Desde o meu pai, cara. Sempre falava mesmo. E ele sempre foi... O meu pai é muito generoso, cara. Ele sempre foi com a gente, com os moleques, comigo, com o meu irmão, com a minha irmã. Sempre foi muito generoso. Então, vai, empresta todo mundo. É legal. Porque ele é o maior colecionador, né, de relógio. Ele adora. Não sei se é o maior. Eu acho que é. Mas ele gosta. Não sei, cara. Não sei. Muitos. Mas eu não faço ideia. Você tem alguma coisa, assim, de colecionar? Eu curto relógio. Eu curto. Mas, assim, acho que a loucura, a paixão mesmo é dele. E é uma coisa que você vê que não é pelo, tipo, luxo. Porque ele tem relógios que são caros, super caros. Relógios que não são caros. E ele curta da mesma forma. Ele acha legal ou não? Tipo, assim, ah, isso é bonito. Isso aí eu gosto. Não, é uma coisa bem genuína. Por isso que eu acho que é legal. Mas você não tem nada, não necessariamente com relógio, mas algo, assim, que você... Ah, eu gosto de colecionar. É. Não tenho, não. Não? Memórias. Tá, legal. Mas tem algo, assim, que você usa, que é da sua imagem, assim, que você quer trazer, que nem... Ah, do seu pai ficou muito marcado relógio. Relógio. Tem algo, assim, que você... Eu gosto de jaqueta, talvez. Mas não é uma coisa que eu coleciono. Eu, tipo, curto jaqueta. Você sempre, então, você quer no programa estar com jaqueta. Eu penso nisso também. É, porque a gente tem que construir pensando nessa imagem. Mas é legal isso que você falou. Eu não tinha parado pra pensar. É que eu acho que o negócio do relógio foi uma coisa tão natural. Quando é natural, é muito mais genuína. Se você pensa, né? Pensa muito. Ah, eu vou usar isso. Você tem que vir, né? É. Ou, então, depois que... Que nem aqui o Póstomo fala, meu, a Bruna não vive sem um brilho labial. E toda hora eu tô. Aí, agora, sempre que tem alguma coisa de gravação do pódio, eu levo o meu brilho. Fico zoando isso. Mas foi natural, não foi? Entendeu? É, foi. Foi. Então, talvez, você vai encontrar ainda. Alguma coisa vai ter. Que marque, né? Que marque, exatamente. E, João, é muito legal que também você tá trazendo aí, voltando ali pra hoje, né? Sua profissão de apresentador. Você tá trazendo, sendo uma nova geração. Tá abrindo essa porta aí pra nós. E também trazendo uma outra linguagem, né? Trazendo algo mais da internet, mais digital também, de alguma forma, né? Sendo assim, mais acessível, digamos. A gente já começa nesse ponto, né? Ser mais acessível. Porque eu tenho a impressão que apresentadores, assim, de outra geração, tipo o Xuxa, o Faustão e tal, parece que são sempre intocáveis, assim, né? A internet fez isso aqui, ó. Não, eles não são. Eles são pessoas como a gente. Isso é muito legal. E a gente já entra nesse formato, né? É muito bacana, porque a internet, ela humaniza muitas pessoas, às vezes. Ou destrói também, né? Tem isso, tem isso, tem isso. Ou humaniza ou acaba. Então, tem esses dois lados. Eu acho que, pra mim, eu gosto, entendeu? Tipo, eu gosto de ter meu Instagram. Eu não boto como, ai, uma coisa. Acho legal onde você mostra o seu trabalho. E o meu pai não tem Instagram, não é porque é uma estratégia de... Ele só não tem paciência e saco pra ficar postando. Então, é tipo, tudo é muito genuíno, é verdade. Mas é uma outra geração. A gente já chega nesse lugar, né? É isso, você vive com isso. Então, não tem como. Exato. Mas você vai viver. Quem trabalha, principalmente a gente que tem a ver, precisa da internet pra divulgar alguma coisa ou outra, sabe que é necessário. Mas você traz essa galera também pra dentro desse universo? Então, isso é uma coisa que eu quero cada vez mais trazer. Só que é uma coisa que a gente tem que entender como faz isso de uma forma inteligente. Porque a gente sabe que o público da televisão hoje, a grande parte é 50 a mais. Isso hoje, 45, 50 a mais. Esse é o público da televisão aberta. Do sofá ali que assiste, né? Muitas coisas mudaram. A audiência é muito grande na televisão. Se a gente pega em números, é porque as pessoas vendem pontos de audiência, não sabem metrificar. Só que a internet está vindo muito forte. Então, é saber unir. Porque o que vocês produzem aqui e o que eu produzo lá, não importa a transmissão. É conteúdo. Então, tipo, as pessoas... Eu digo isso porque... Como é que a gente traz um público novo sem perder o público que a gente já tem? É difícil isso. Tem que ter... Vocês sabem mais do que nunca. Quando vocês vão trazer alguém que, putz, eu acho que o seu público não vai gostar, mas vai trazer um outro público. Vocês têm que parar pra pensar nisso. Então, eu quero cada vez mais ter essa interação do digital com a televisão. E ele precisa ser uma coisa que seja equilibrada com os dois mundos. Eu acho legal isso. Com certeza. Tem que saber se adaptar, né? Não é simplesmente só se adaptar e aí você acaba perdendo um público, né? E não faz sentido, né? É isso. Se eu pego pra... Imagina uma senhora de, sei lá, 70 anos, tá assistindo o programa e começa a fazer competição de dancinha do TikTok. A pessoa não vai querer. Vai falar, ah, não gosto. Agora, ao mesmo tempo, como é que a gente consegue esse novo público? É uma coisa que você tem que... Sim, sim. Acho que tem que ter... E as coisas estão caminhando naturalmente também, né? Vai chegando uma nova geração e é natural que isso aconteça. Eu sou fã de um cara, eu falo isso sempre, o Tiago Leifert. Ele é um cara que, meu, que sabe muito bem fazer essa coisa, que é unir os dois mundos. Eu acho ele um cara espetacular, eu sou fã dele, assim. Ele sempre... Ele sabe, na minha visão, me juntar. Essas duas... Caraca. Esses dois lados. Agora, parando pra analisar sobre o Tiago, talvez seja o jeito que ele fala. Sabe? Esse jeito mais... Jovenzão. É, querido. O estilo de roupa também, acho que traz, sabe? Eu acho que o jeito molecão dele, tipo, meio nerd, de gostar de videogame também, não sei o quê, de fazer o FIFA. Ele é genial, cara. Ele é bom demais. Eu acho ele muito legal. É, eu acho que agora, assim, tem cada vez menos pessoas intocáveis, assim, né? Eu digo intocáveis entre aspas, tipo, se a Xuxa, o Faustão, a Hebe... Agora as pessoas estão, parecem que, mais próximas da gente, mais aqui, né? Tipo, pô, também posso ser, também, né? As pessoas estão abrindo portas, assim, né? Tanto na novela, no programa de televisão grande. Isso é muito legal. É muito. Mas tem uma coisa que as pessoas... Eu vi esses dias, eu estava falando com o amigo meu, produtor, que faz filme fora. Eles estão com o problema de lançar novos ídolos. É. Não tem. Você pega em Hollywood, antigamente, o cara falava assim, não, vou assistir o filme porque é o do DiCaprio. Esse filme eu vou assistir por causa da Angelina Jolie. Esse filme eu vou assistir por causa... Enfim, não tem mais isso. Não tem mais grandes ídolos. Acho que até de banda também, quase. Para pra pensar, algum ator. Banda, às vezes, até tem. Porque a música... Tipo, um Charlie Brown, hoje. Tipo, o sucesso de um Charlie Brown, sabe? RPM, pro público anterior. É, não, é bizarro. Gente, você fez um negócio aqui na minha cabeça agora. É, mas eu acho que... Quem é o novo cara de Hollywood? Quem é a nova mulher de Hollywood que é um sucesso? Sim, sucesso... Você fala assim, eu vou assistir o filme por causa desse cara. Eu vou assistir por causa dela. O filme pode ser bom. Tem o cara, aquele Timothy, que é um moleque, é ótimo. Ele é um baita ator. Mas ninguém vai falar assim, não ninguém, mas ela não vai assistir por causa dele. O filme, eu vou assistir porque o filme é bom. E ele é um ótimo ator. Aquela coisa do ídolo que ultrapassa as telas do filme. O que será que aconteceu? O que será que mudou? Não sei, ele disse que é uma dificuldade muito grande. Porque ao mesmo tempo que as pessoas acabam... Na internet as pessoas sempre buscam uma coisa negativa das pessoas, às vezes, sabe? De tipo, ai, ele escorregou, fez isso. Então é difícil você manter a carreira. Tipo, quem é perfeito, né? É, mas eu acho que a internet tem o ponto bom de ter humanizado as pessoas, mas tirou desse lugar também, sabe? De um pedestal muito enorme, assim, de tipo... Que é bom também. É. Eu acho mais nobre, assim, porque as pessoas são... Mas, assim, pra indústria é ruim. Eu digo no caso deles de Hollywood, porque não tem mais grandes... Depois para pra pensar. É que parece que hoje na internet todo mundo pode ser tudo, entendeu? Então, assim, ah, se tal pessoa que é muito famosa na internet apresenta um programa de TV, é tipo, pô, legal, ela tá apresentando. Mas não é aquela coisa, tipo, sabe? A Xuxa nos anos 90, 80, sei lá, sabe? Assim, uma coisa muito... Muito forte, muito intensa. É tipo, pô, torce pra essa pessoa, acompanha ela. Aí ela tá, tipo, acorda, filma, gente, tô saindo de casa. Isso é muito lindo, porque a pessoa se sente, a pessoa fala assim, eu posso estar ali também. É uma pessoa que, tipo, eu me vejo nela, eu vi o processo dela. Porque a pessoa, quando é influenciador, tem gente que segue ela, quando ela tinha 2 mil seguidores. Aí depois a pessoa estoura e vira um sucesso, a pessoa se sente parte daquilo que começou ali. Quem tava ali desde o começo. Fala assim, cara, podia ser... Podia eu estar lá, entendeu? Isso é muito bonito, a internet, que traz essa proximidade mesmo. É um novo momento, né? Um novo momento até de entender isso mesmo, de tipo, cara, as pessoas estão mais acessíveis, parece. E as coisas mudam muito, né? É. A gente não sabe como é que vai ser a internet de amanhã. Esse negócio de inteligência artificial... Ai, tá uma loucura isso. Eu fico com medo, gente. Eu também, eu acho. Eu fico assustada. Eu também fico. Vocês viram? Ah, amiga, eu não fico tão... Porque não sabe nem fazer mão. Não, a mão é bizarro, gente. Eu tava discutindo com um amigo meu. Não sabe fazer mão, não ficou tão real. Mas eu tava com um amigo meu discutindo, ele falando assim, meu, a turma vai ficar com medo de sair, porque tudo... Inteligência artificial, vamos botar vídeo de você fazendo alguma coisa, vamos falar que é você. Sabe aquela coisa? Aham. Falei, meu irmão, aí que o pessoal vai poder fazer tudo. Qualquer coisa, vai ter uma culpa na inteligência artificial. Não, o cara ficou louco, saiu. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Essa é a inteligência artificial. E a, essa daqui? Não, mas tem uma parada bizarra. Não sei se tu viu. O Chorão Cantando Lagun. Gente, juro, juro. Eu fiquei chocada. Isso é uma coisa que, porra, me tocou. Por um lado, tem esse negócio. Por outro, assusta, né? Que nem teve... Da menina que descobriu a traição por conta disso, vocês viram? Não. Que começou agora a bombar no TikTok. Como assim? É uma menina gringa. Eu acho que ela faz vídeo mais assim, pra chamar mesmo a atenção. Ela escreveu frases e pegou... Fez a inteligência artificial imitar a voz do namorado dela. Ligando pra um amigo. Então, ela ia escrevendo frases e a voz ia saindo, entendeu? Então, tipo, o cara falando... Ah, meu, eu não lembro de nada o que aconteceu ontem e tal. Nossa. Me refresca. Aí o cara, tipo, falando... Ah, foi isso, isso, isso. E ela descobriu a traição assim. Na minha época, eu não tinha isso, não. Na época, eu fui corna sem saber. Tem que ir atrás, né? É, eu tive que ir atrás. Cara, não, mas isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. É. E é muito louco estar dentro desse movimento, né? A gente tá vivendo esse começo de alguma coisa que a gente não sabe nem onde é que vai dar. Eu acho que essa é uma das maiores mudanças pós-revolução industrial. Acho que essa é a segunda revolução industrial, terceira, enfim. Eu acho que o que a gente tá vivendo agora... Eu já ouvi algumas vezes os caras falarem que é o momento onde as coisas vão... Tipo, a maior mudança e avanço tecnológico é a nossa geração. Porque você pega o modo de navegar, tudo bem que mudou, desde os, sei lá, dos vikings até o, sei lá, antes da combustão, era o mesmo. A combustão até hoje é igual. Agora vai mudar tudo muito rápido. Tem negócio de, tipo, elétrico, de ser autônomo, não precisa de... Então tá mudando tudo rápido. É louco. É, galera. Assustada. É, tá todo mundo pensativo a partir de agora. É. Tô assustadíssima com isso, tô assustadíssima. Vamos trazer um negócio, assim, tipo, sentimental. Queria ver a diferença. E se teve alguma diferença quando você apresentou pela primeira vez com o seu pai, né? E a Anne. E depois, sem o seu pai, tipo, a partir do momento que ele saiu e você continuou. Teve alguma diferença de sentimento de, caraca, agora eu tô aqui, bora. Você sabe que no começo, com ele, eu acho que eu fiquei mais tranquilo depois. Sério? Eu fiquei, eu relaxei. Porque você, com ele lá, tipo, eu sou um cara que eu admiro muito ele. Muito fã e eu acho que, tipo, eu não quero nunca errar na frente dele. Então, tem uma coisa de filho, né? De, tipo, putz, eu quero dar orgulho pro meu pai, que ele tem orgulho do filho que ele tem, enfim. Tinha uma coisa dessa. A partir do momento que ele não tá mais lá, eu falei, a gente precisa ocupar esse espaço. Então, vambora. Então, tem essa coisa. Então, pra mim, eu fiquei mais tranquilo, você acredita? Olha só. Então, eu acho que estar com ele um ano e meio foi muito bom pra minha carreira. Porque te põe num sarrafo, sabe? O sarrafo tá aqui. Com certeza. Você precisa passar ele, né, meu? Tipo assim, de... Não, ele põe você aqui. Eu falo assim, você tem que chegar aqui, meu, pra fazer esse negócio junto. Então, você fica ali, é uma pressão boa, é positivo, eu acho. E hoje, tu se assiste. Tu consegue assistir e se achar de boa, bom, legal, gosta do que vê. Foi a primeira coisa, assim, que mudou. Foi, nossa, eu tô gostando, tô gostando. A partir de quando você começou a se assistir? Ah, eu sempre assisti, mas assim... Assim, né? Com o olho só, né? Às vezes, gostando ou nem tanto. Entendi. E aí, às vezes, eu vou... E tem dia que você olha e fala assim, cara, tava legal, tava bem pra caramba e as pessoas não gostaram. Tem dia que todo mundo, nossa, é demais. Mas eu falei, nossa, tava horrível. Mas como você sabe esse tipo, ah, as pessoas não gostaram ou não? Por onde você acessa isso? Cara, eu acho que muito pelo Instagram, às vezes, o que você recebe, né? Por mais que isso daí é um... Isso é a nossa cabeça, não pode pensar assim. Porque o cara... Tem um... O cara que gosta, ele vai lá e curte teu vídeo. O cara não vai parar pra te elogiar. Um ou outro vai fazer isso. O cara que te critica, o cara vem com raiva. Ele vai querer parar pra escrever um negócio. Com certeza. E não quer parar pra te ouvir. É. Simplesmente a opinião dele foi. E também é muito louco, porque a gente sabe do processo, né? Por exemplo, você grava dois por dia. Sabe que é cansativo. Sabe que, às vezes, em um você vai bem, o outro não vai tanto. Igual a gente aqui não pode. Às vezes a pessoa vê uma entrevista que a gente não tá tão legal. E tipo, nossa... Aí só que não vê a próxima, que a gente tá super bem. E é isso. Ou então... É involuntário. Às vezes a gente tá meio bem. Todo mundo tem dia que tá no trabalho e não tá indo tão bem. Tá cansado. Só que na internet a gente não pode. Ninguém tem paciência. Não, era onde eu ia chegar. Porque, como você falou, não tem mais essa divisão. Ah, a Bruna aqui, ela é podcaster. Ela não é a bu aqui, né? Ela não é a Bruna. Só que não. Agora é tudo misturado. É a Bruna, é a bu. E, às vezes, eu tenho, sei lá, crise de ansiedade. Eu venho do mesmo jeito. E aí a galera fala, meu Deus, ela tá diferente. Pô, eu tava diferente. Mas eu vim, entendeu? Eu vim aqui e tal. Mas amanhã eu vou estar melhor. Ou eu vou estar pior. É, mas parece que a gente não tem o direito de estar mal. Não tem o direito, cara. É bizarro. E, João, você participa de vários processos do programa? Tanto roteiro, convidados, quadros? Eu participo, mas muito mais olhando e dando alguma dica ou outra. Porque os caras são muito férias, né? Sim. Tipo, tem que ter... Ai, obrigado. Então tem que ter uma coisa de humildade pra você contar com esses caras. Os caras estão há anos fazendo. Sim. Não adianta o cara chegar. Eu não tenho ainda isso. Mas assim, eu vou em tudo. A gente vai em reunião de pauta. Então tem a parte de ilha de edição. Quando eu vou fazer uma reportagem fora, eu quero assistir antes pra já pensar. Eu vou na ilha falar com a turma. Mas todo mundo é muito fera. Você conversa com o cara, o cara tem 10 anos de profissão. Eu tenho 20. Sabe o que eu tô fazendo, né? O cara é a turma de conteúdo. Você fala, meu... Ah, mas quando você tem uma pauta... Eu lembro que, assim, teve uma pauta minha que foi a primeira pauta de Judo João que virou programa. Essa é a maior, assim, orgulho que você tem. É o tesão da profissão, né? Então eu lembro que ia ter a Fórmula 1 no Brasil. O GP de Interlagos. E o produto da Band, né? A Fórmula 1. Aí eu falei, meu... Eu queria botar o Felipe Massa, o Barrichello e o presidente que eu tinha conseguido. O presidente da Fórmula 1 Internacional, o Stefano Domenicali, pra falar no programa. E essa pauta foi... E eu que consegui arquitetar isso. E eu, tipo... A partir do momento que foi ao ar, eu falei, cara, coisa louca. E ainda com o Murilo Ruff, que é um cara do sertanejo que tá... Que incrível. Meu, foi assim, foi uma pizza que a gente fez lá. Incrível. Que foi assim, você fala, meu, foi. Ah, e tudo que foi atrás do presidente, assim, você? Sim, eu falando com o Felipe, com o Massa, que é gente boa, irmão. Falando com ele, cara, pra rolar. Ele falou, cara, vamos fazer essa pauta que seja sua. O Felipe falando pra mim, então... Que massa. É muito bom ver ali a nossa ideia quando dá certo, né? E os amigos ajudam, cara. Os amigos ajudam. É muito lindo isso, cara. Então o Felipe Massa foi um cara incrível pra mim, ali, né? Nesse processo que, pô, imagina, você chega, o meu pai ali, você fala, meu, eu consegui botar um programa. Aham. Aí, foi uma... Orgulho, né? Um orgulho. Orgulho. Ele deve estar felizão, né? Tá, ele tá muito feliz. Que bom. Ele assiste o programa todo dia. Vem, fala o que ele acha. Que massa. E... O que eu ia te perguntar? Ah, edição. Tu também dá uma olhada antes de ir pro ar ou só vê editado quando vai pro ar? Não, eu só... Tem a turma... Quando eu digo edição, eu não vejo a edição do programa. Eu vejo a edição da matéria. Por exemplo, eu fui gravar o jogo das estrelas em Orlando lá. Eu fui jogar, né? Isso aqui é na hora de jogar, o pessoal invadiu o campo, acabou. Eu fui gravar lá com o Vinícius, com o Ronaldinho, com o Ronaldo, com o Roberto, agora em Orlando. Aí eu gravei a matéria lá junto com a turma e levei pra São Paulo pra apresentar no programa a matéria. Antes, pra eu comentar em cima da matéria antes ou depois, eu assisto na edição a matéria como é que ficou. Então é isso que eu quando digo edição. Não, não, eu sei. Mas tipo, tu dá alguma opinião sobre edição mesmo? No corte? Dizer assim, ó, tira aquela partezinha. Ah, isso sim. Isso a gente fala assim, meu, acho melhor não colocar aquilo. Ou às vezes até pro... Às vezes o convidado fala alguma coisa e fala, meu, melhor tirar aquilo. Melhor tirar, senão vou puxar o choqueio. É, eu acho... Não, mas é... Mas cara, eu tenho essa coisa, eu acho que tem que fazer as... O conteúdo não precisa ter de polêmica sempre, né? Sim, com certeza. Se é uma polêmica positiva, se for uma coisa que seja uma polêmica que não seja totalmente negativa, mas pra que você vai destruir a imagem da pessoa? O cara tava ali, falou alguma coisa, mas pra quê? Você pode cortar, antes faça isso. Eu sou desse time, sabe? Enfim. Então às vezes corta uma coisa e outra, mas não, o programa é quase gravado como ouvido. Se fosse ao vivo. E você estuda assim, quanto tempo antes do programa? Então... Saber o que vai... Como é diário, imagina a correria, a gente pega, estuda a turma que vai, tipo, quem vai participar do quadro, enfim. E isso é uma coisa que a gente estuda um dia antes. Ou às vezes no dia, né? A gente tem a turma de pesquisa de alto nível que trabalhou com a gente, a turma do Felipe Juntini, a Clarissa, a turma toda ali, a turma de pesquisa é muito fera. Que faz um roteiro, assim, mais ou menos. Então, pesquisa, vai atrás. Meu, tem tal coisa, o cara, semana retrasada foi pra Bahrein, falar com... Sei que eu tô viajando aqui, mas... A ideia de informação é... Eles conseguem achar algo que vai render uma matéria interessante. Só que vocês têm uma coisa, uma coisa que é diferente que eu falo, que a televisão você tá falando pra todas as classes, todos os gêneros, tipo, é uma coisa... É um canhãozão, assim, não tem muito pra aquele público. A internet, você tem um pouco mais de nicho. Você conhece mais ainda quem tá te assistindo. Então, cara, como é que você vai traduzir uma informação, às vezes? Tem coisas que você fala assim, a pessoa fala, juro, tem muita coisa... Hoje, o delivery virou uma palavra em inglês, que é usado pras pessoas no Brasil. Só que as pessoas, às vezes, vão lá e falam spoiler. Tem muita gente que não sabe o que é spoiler. E, cara, isso é uma coisa que quem tem que se corrigir é quem sabe. Então, acho que como comunicador, quando você trabalha com a grande massa, você tem que entender que a gente vive no Brasil, você fala português, o cara vem com várias linguagens em inglês, quem vai entender? Sabe essa coisa? Tem que ter, né? Então, isso é uma coisa que você tem que entender, né? É louco a televisão. É, imagina. E na rua, como é que é, hein? Tipo, as pessoas te param? E qual é esse público que te para na rua? Cara, é bem variado. Mas, assim, eu acho que o público feminino é maior, assim. Chama uma mulher de 40, 50 anos, assim. É o público mais velho, que é um público muito, muito carinhoso. Criançada. Ah, é? Acho que é mais esse público, assim. Criançada é muito fofa, né? Zoa, brinca, é o louco meu. Brinca junto. Eu acho que... Eu fiz essa piada, né? Eu achei, né? Mas eu acho muito maior. A gente tem quadrinha ali de 7 a 12. Não, mas é... Uma brinca na rua. Sim. Aquela coisa bem, né? Passado. Não é a fala. Não, eu tô brincando. Saca de ela. Mas não é. São as coisas que a pessoa cria, né? Esse negócio do... Meu pai virou um negócio do meme também, bastante. Essa criançada tem um negócio dos memes. Nossa, virou, né? Da sua asqueira, tudo. Tem uns que eu não entendo os memes do seu pai, que é da Selena Gomez, eu não entendo. É, essa é demais. Sabe que quem jogou leia nessa fogueira foi o Léo Picom. Ele é o culpado disso, porque a gente tá... E começou essa fanfic na internet, que ele e a Selena Gomez estariam num caso. Por quê? Calma, por quê? Porque alguma mulher que chamava Selena Gomez, que tinha o mesmo nome, pediu... Ô, Faustão, quando ele pegava a ficha, mandava um abraço pra turma. Ô, Faustão, fala meu nome do programa. Tá bom, ele deve ter anotado. Selena Gomez. Então, um abraço pra Selena Gomez, ele mandou. E foi assim. E a galera começou, tipo, a brincar. Aí, minha mãe, tipo, botou pilha, viu que tava dando risada, botou de novo Selena Gomez na ficha dele. Aí, ele falou outra vez. Muito bom. Seu aniversário da Selena Gomez na semana que era, alguma coisa assim pra gente... Porque ele tava sacaneando. E começou a turma, assim. E teve um dia que eu tava no cabeleireiro, tava cortando o cabelo, aí chega o Léo. E o Léo é folgado, né? Gente boa, mas ele é folgado pra caramba. Ele é, ele é. Ele, ô, João, vem aqui. Ligou a câmera e falou assim, ó. Como é que teu pai tá com a Selena Gomez? Tão juntos ou não tão? Falei, então, Léo, infelizmente eu não queria falar. Mas eles tão, assim, deram um tempo, a situação aí, zoando, né? Aí, ele postou esse vídeo. Aí, foi em tudo, qualquer lugar, né? O João acabou de falar que, meu, eles tão brigados. Não virou essa coisa. Eu amo essa turma. Eu nunca entendi, mas eu amo essa turma. É uma coisa meio louca, tipo, sei lá. A galera cria as coisas. Mas foi engraçado. E esse papelzinho que seu pai anotava, você também tem? Pelo jeito. Tem, mas ele gosta mais de escrever à mão. E tu... Não, o meu é tudo digitado. Atualizado. A letra dele, você não entende nada. Só ele mesmo, né? A letra de médico é espetacular. A letra dele. E quem escreve o seu papel é você mesmo? Não. O conteúdo escreve o papel com as informações básicas e a gente acrescenta, né? O que a gente acha. Ah, entendi. E aí, tu vai mudando? É isso? É tipo, um papel pro programa inteiro? Um papel pro programa inteiro. Um papel pequeno. E o resto tá na cabeça, meu. Meu Deus, gente, eu tô muito chocada. No feeling e no improviso. Não tem nada. O roteiro é simples, assim. Nossa, vai chamar o break com tantos minutos de programa. Só que a condição... Tá, mas sem TP e sem ponto, que horas você sabe que é o break? É tipo assim... Relógio e eu pergunto pra... Sempre que alguém da comunicação que fica com rádio. Quanto tempo tem aqui? Quando tá tocando a música. Entendi. Então você fica... É aquela sensação do ao vivo, que é muito legal. Cara, relógio que você diz, então você marca o tempo... Eu tô com o meu relógio, tipo, vendo. Ou você perguntou, o quanto tempo tá tendo? Aí ela tá na comunicação. Não, então, mas... Mas você sabe que, tipo, se eu olho o relógio e você fala, ah, geralmente aqui vai durar cinco minutos. É isso? Você vai vendo... Não, eu falo assim, ó. Tipo, a gente... Em geral, por exemplo, a gente... O que tem de roteiro? Por exemplo, vai ter três músicas no primeiro bloco, quatro no segundo e... E aí você separa. E a gente tem que entregar 30 minutos no primeiro bloco. Você já tem uma noção, né? Então, meu, às vezes tá faltando música, a gente acelera o papo pra botar mais música. Tá faltando música. Ou, enfim, tá muito... Botou muito o papo, tá muito devagar. Estende. Então é isso, é na hora. É, e também fazendo vai pegando. Já entende que, tipo, quanto tempo já foi, quanto tempo falta. A gente gravou... A gente gravou que 453 programas. É coisa pra caramba, né? Muito. E tu tá gravando ainda essa semana? Não, a gente já acabou de gravar os programas e até agosto a gente tá lá. Então, tipo, o programa acabou já. As gravações acabaram do Fausto Tonabanchi. Você já entregou tudo. Então, julho, agosto... Meio de agosto, meio final de agosto. Você já tá tudo gravado. Já. Então você ficou ali só vivendo, morando no estúdio. Porque quando meu pai parou, ele decidiu que ia parar, foi em maio. Então a gente teve junho e julho de gravação, só eu e a Anne. Só que foi uma coisa difícil pra gente. Porque imagina, né? Tem que entregar um programa do nível dele, né? O Fausto Tonabanchi. Então, com o nome dele. Então, foi uma coisa... É, Zé, né? Continuou o nome ali. Isso aí. E as pessoas iam falar, não tem como, cara. Pra gente foi um desafio muito grande. Porque você apresentar um programa com o nome dele, pra gente é ruim, né? Também, tipo... É um orgulho gigante. É uma... É uma honra gigante. Mas é uma coisa que é uma comparação muito grande. Você conseguir entregar com o mesmo nome. Que é dele, né? Foi um desafio, mas acho que ficou legal, assim. E, João, e os seus próximos passos, assim? O que você almeja? O que você quer? Quer seguir mesmo como apresentador, nessa linha? Ah, eu quero. Eu já tenho novos projetos. Não posso falar ainda muita coisa, porque... Primeiro que dá olho gordo, né? Você começa a falar. Exatamente, não fale. Mas já já vai vir com coisa nova e coisa bem legal. Eu acho que as coisas aconteceram de uma forma muito boa. Pra mim, esses últimos dois anos, com o programa, as coisas aconteceram. Então, assim... Trabalho também, muita fé. Eu acho que isso tem tudo a ver. Mas... Tem coisa nova. Vem aí, então. Vem aí, muita coisa de João. Sim. Mas você vai... Antes de começar a fazer essas coisas, você vai tirar umas férias. Então, agora... Ou já tá tirando. Não, eu tô tirando aí. Mas tô já pensando no... Não para na cabeça. Não dá pra parar. Eu vou te falar que eu fiquei... O dia que eu parei de gravar, me deu um vazio. Nossa, imagina. Não, e também sentiu... Sentiu o quanto é bom fazer aquilo, né? E aí, quando para... Pô, parece que vem um silêncio, assim, né? Mas, graças a Deus, a minha ligação, assim, direto com acabar o ciclo falso na banda e já pensar em coisas novas, eu já botei isso na minha cabeça. Diz que quando você fala assim, ai, vou tirar um tempo. Não tem como. Com 19, eu vou tirar um tempo. Agora precisa de trabalhar mesmo, né? Os boletos chegando, né? Tem planos, assim, pra viagem? Você vai viajar? Então, eu vou viajar agora, tipo, uma semana com a minha namorada. A gente vai fazer uma viagem. E eu tinha ido agora, fui pra Israel, tipo, oportunidade de ir lá agora. Que legal. A trabalha ou não? Não, fui numa festa de um amigo meu. Foi uma coisa surreal, assim. Então, tipo, foi um bar mitz de um filho de um amigo meu. Então, a gente foi no Muro das Lamentações, Jerusalém, uma cidade. Você chega em Jerusalém, você entende porque o mundo inteiro briga pra aquele lugar. Tipo, assim, a energia do lugar é diferente. É diferente. O que você sentiu, assim? Cara, uma paz, uma tranquilidade. Por mais de tantos conflitos que tem lá, a situação é complicadíssima. Então, mas assim, o lugar, ele tem uma energia diferente. E você conseguiu sentir isso de novo? Muito, muito forte. Muito forte. Então, vamos falar de namoro, né? Você namora há quanto tempo? Eu tô namorando há um ano e meio. Faz tempo? Faz um tempinho já. E, cara, minha namorada é ótima, meu. Ela tá viajando agora. No começo foi uma coisa, assim, porque a gente tem a diferença de idade. A gente tem 14 anos de diferença. Ela tem 33. Então, cara, foi uma coisa, cara, no começo... Ah, tem praticamente a nossa idade, então... Com 33 anos, meu, foi uma coisa de... E no começo a galera, assim, meio que se assustou. Pra mim, sempre foi muito tranquilo. Eu sempre tive amigos mais velhos, a minha turma foi... Eu cresci muito rápido. Então, assim, é uma coisa natural. Não tinha como ser diferente. Foi o que aconteceu. E ela é muito legal. Ela é uma pessoa que, puta, me dá uma tranquilidade, me dá uma paz. É um relacionamento ótimo, assim. Que legal. Como é que vocês se conheceram? Foi na casa do Ronaldo. Ah, tranquilo. Tranquilo. Mais uma terça normal. Não, essa história... Eu vou contar. Eu acho que eu nunca contei a história de verdade que aconteceu. Tava tendo o leilão dos Galácticos, né? E aí... O que é isso? Da Fundação Fenômeno do Ronaldo. Ah, tá. Então, a gente tava na casa dele no leilão. Tava tendo o campeonato do Galácticos de tênis, a final. E aí, cara, tava a China lá. Não conhecia, tipo, tava com dois brothers, meu, que tavam lá. E eles falaram assim, meu, a gente conhece? Eu falei, meu, o que é essa loira aí? A China é a China, né? Beleza. Como que é o nome? Schneider. Schneider. Ela falou assim, cara, coisa não é uma China, não sei o quê. Beleza. Aí, começou o leilão. E, tipo, era tênis do Ronaldo, a camiseta. Aí, tipo, começou a ter essas coisas. Tipo, ah, vamos leiloar um almoço na casa do Ronaldo. Ah, a Sabrina tava fazendo o leilão. Sabrina Sato. Então, vamos fazer um leilão na casa do Ronaldo em Ibiza. Tipo, vai ser um das coisas. O Ronaldo, ah, pode. Aí, ela falando assim. Aí, tipo, só que aí no começo, todo mundo já ia lá. Já era mais amigo que tava lá. Tipo, já... A galera não levantou. Aí, a Sabrina, como assim, gente? É um almoço especial. Eu vou tá lá no almoço. Aí, já começou a ficar lá. Ah, eu tô ok. Sabrina tá lá. Não sei o quê. Tipo. Aí, aí, aí ela olhou. Tipo assim, a Schneider vai tá lá também. Aí, eu falei, cara, agora esse leilão é meu. Que eu já tinha falado no Ronaldo. Eu vou comprar esse almoço. Aí, foi lá, aconteceu. Eu comprei o almoço. Olha só. Só que aí... Aí, a Celina, que é muito amiga da China, a mulher do Ronaldo, falou assim, cara, já se liguei que você... Tipo, mas ninguém percebeu na hora, tipo... Aí, ela foi falar... Ah, ela tava de voluntária. Ô, João, obrigado aí, não sei o quê. Fala, pô, você vai passar o Réveillon onde? Ela ia pra mesma ilha que eu ia, tipo, passar o Réveillon. Fala, pô, vou passar em San Bartos, que é essa ilha. Falei, eu também. Olha que coisa louca. Aí, meu... Já ia. Tá. Ou jogou um verde só pra... Olha só, eu já fiz isso. Mas eu iria, eu teria feito isso também. Eu fiz isso com o meu namorado, deu certo. Eu teria feito, porque eu fiquei, cara, foi uma coisa meio que, tipo, fiquei apaixonado da mulher. Assim, só de olhar a primeira vez. Amor a primeira vez. Aí, beleza. Teve esse negócio do Réveillon. Cheguei lá, cheguei na ilha. E aí, cara, primeiro... Tá, peraí. Eu sou detalhista, eu quero saber. Desde o leilão até a viagem, isso, quanto tempo? Dois meses? Três meses? Eu não ia viajar com a minha família antes, senão. O leilão foi dia 19 de dezembro. Ah, já era perto. Olha, lembra até da data. 19 de dezembro. Foi uma coisa assim. Uma coisa assim. 19, às duas da tarde. Não, aí eu ia viajar no mesmo à noite. Então, eu troquei esse dela, foi meio... Tipo... Você falou, vou passar lá. Eu também. Mas na minha cabeça, meu irmão, já tava fazendo, não, essa é a mulher que eu vou atrás. Cara, aí a gente... Aí eu fui viajar com meus pais. Viajei, pô, passamos o Natal junto. Onde vocês foram? A gente foi pra Miami, que ele gosta muito. Então a gente acabou indo pra lá, foi muito legal. Tava com o meu irmão, com a minha... Não sei se minha irmã tava, minha irmã também tava. E aí, beleza. Aí, dia 26, eu fui lá com um amigo meu pra passar o Réveillon. Meu, chegamos lá. Cara, festa pra caramba, não sei o quê. Primeira noite, festa. Não, só pensava nela. Esquece, eu ia curtir. Fiquei nessa, cara. Eu juro pra vocês. Mas você não pegou nenhum contatinho, assim, no Instagram? Não, não peguei. Você não falou com ela até a viagem? Não falei. E nem... E, tipo assim... Aí teve, rolou esse negócio. E quando eu via lá na festa, tipo, eu não conhecia. Depois eu fiquei... Aí chegou lá na ilha. Lá tudo, era meio que tipo as festas da turma que a gente conhece de fora. Meio que todo mundo... Aí beleza, teve essa primeira festa, foi num barco, numa puta festa legal. Aí, não sei o quê, fui falar com ela, meio que deu uma bomba ninja. Fugiu, né? Tipo, foi embora, tipo, sumiu. Falei, pô, caraca, primeira noite. Tu não tinha falado com ela ainda? Não, já tinha. Já? Eu cheguei lá e falei, pô, e aí, João, tudo bem? Como é que você tá? Aí beleza, trocando ideia. E aí eu comecei a dar uma chavecada, né? Contar a história, né? Como, como, como? Cara, eu não lembro o que eu falei. Um chaveco, vai, sei lá. Qualquer um chaveco do... Não, já tinha falado. Assim, e aí, não sei o quê, como é que tá tua vida? Você tá apaixonada? Como é que tá? Tá solteira? Eu tô nada. Falei, nossa, mas você tá gatinha, hein, meu amor? Você tá... Olha lá. Que isso, moleque? Não, você mandou. Falei, nossa, você tá gatinha, você tá linda, meu. Ela, eu tô linda? Você é um moleque. Aí já tomei uma dessa, meio que ficou assim. Na orelha, tomou na orelha. Com todo o receio, quer dizer, eu quis falar assim, ah, você tá bonita, mas eu falei, você tá gatinha, hein? Tipo, eu também, eu acho que eu ia... Foi foda, foi foda. Você tá gatinha, hein? E ainda cruzando, você tá gatinha, hein? Não, não, não. Ela falou, você é um moleque, não sei o que, a gente veio brincando. Mas tava numa... A gente já tinha criado uma intimidade, assim, não foi uma coisa também de... Aí, beleza. Você já tinha tomado os negócios, assim? Cara, não, eu tava começando a noite, assim. Aí eu já falei, puta, que pena. Já deu aquela, né, sofrida. E aí, beleza, depois disso, a gente foi, na noite seguinte, ia ter um evento da Unicef. E aí, foi um evento super legal, teve o show, acho que, da Dua Lipa. Um evento incrível lá. E ela tava com a turma dos amigos dela e eu na minha turma. Beleza. Chegou no evento, aí eu falei com ela, e aí, João, tudo bem? Tipo, já aquela coisa. Aí, beleza. Aí, a gente chegou na festa. Ela chegou na festa, ela tava lá. Aí, ela, pô, não sei o que, não tô, sei lá, não sei se ela tá curtindo muito. Aí, a amiga falou, ah, eu também não sou babá, não vou cuidar de você. Falei, deixa que eu sou. Cheguei na hora, tipo, deixa que eu posso ser sua babá. Ah, sai fora, moleque, de novo. Aí, foi indo nessa, ficando na zoeira. E eu contendo piada, não sei o que, zoando. Eu só ri, meu, o que aconteceu. E, tipo, rolou no primeiro dia. E aí, eu acordei no dia seguinte, eu falei, a diferença de idade. Eu tava com medo. Eu falei, cara, essa mulher não vai acordar e falar, o que eu fiz ontem? Tipo, meu, que cagada de ter ficado com mulher. Então, eu tava com medo no segundo dia. Graças a Deus, eu já mandei, eu já botei o telefone dela no primeiro dia. João namorado. Eu já te acionado. Ele é muito emocionado. Ele deixa as coisas acontecerem naturalmente. É engraçado que eu nunca fui, mas com ela foi uma coisa diferente. Você já tinha namorado antes ou não? Não, tipo, eu já tinha ficado, assim, mas nada com namoro mesmo. Tenso. Cara, com ela foi uma parada diferente, juro. Por isso que eu... Aí, eu botei João namorado. Aí, ela já começou a cagar de rir no telefone. E eu falei assim, ó, agora acabou essa viagem. Não vai mais pra viajar, pra não sei o que lá. Você vai ficar, agora tamo junto. Acabou. E elas, cara, a mulher cagando de rir, né? E aí, foi isso. Aí, cara, no começo, tipo, eu não falei minha idade. Aí, tá aí, depois, quando eu falei alguma coisa. Você não falou, você mentiu a idade? Não falei. Tipo, não rolou esse assunto. Mas você já sabia que ela era mais velha? Sabia. Tipo, pra mim, mas ela não tinha... Mas ela não sabia que isso era mais novo. Como não, gente? As amigas me falaram, isso aí vai dar uma cagada, amigo. Não, eu sabia que era mais nova. Podia ter 26, 25 ou podia ter 18. Ele tinha 18, né? É, tipo, meu aniversário foi logo depois ali. Muito louco. Melhor não fazer as contas. Cara, mas foi isso que... Tipo, foi uma coisa... Na época, foi uma coisa muito forte. A galera, tipo, um monte de gente criticou, um monte de gente achou legal. Mas pra mim, foi uma coisa... Tipo, eu só acho errado sem botar a culpa na mulher. As pessoas botam que... Ai, a mulher... Foi eu que fui atrás. Eu que quis, tipo, sabe? Tipo, eu fiquei apaixonado. E graças a Deus, deu tudo super certo. A gente tá junto aí, meu. Mas teve o pedido de namoro, assim? Fui pelo dia, né? Tamo namorando. Daí ficou na brincadeira, na brincadeira, na brincadeira. Até que foi verdade, né? Só que eu acho que sentiu no dia que a gente voltou pro Brasil, né? Porque ela realmente, tipo, mudou os planos da viagem. Pra, tipo, voltar junto, assim. Voltar pro Brasil. Ela ia viajar. Então, tipo, ela acreditou. É? Aí hoje a gente conversa. Ela falou, cara, não sei se eu acreditava tanto, mas eu falei, vou pagar pra vez. Porque, imagina, na vida você não pode, né? Deixar. Deixar passar. Pelo menos você faça. Erre, mas você faça. Eu sou dessa opinião também. O IC ferrou, né, meu? Exato. Tá, e aí vocês voltaram, ela é de São Paulo também ou não? Ela mora aqui. Ela morou muitos anos fora. Ela é do Piauí. A de Teresina, ela foi modelo por muitos anos, né? Morou em Nova York, tudo foi. Morou fora do Brasil. E agora ela mora em São Paulo. Então, foi uma coisa muito linda, assim. Foi muito legal. Eu sou, assim... Foi com uma paixão. Com uma paixão forte. Ele é chonado, ele é chonado. Vocês moram juntos não, né? Não, a gente não mora. Tá. Mas tem planos? Ou... Cara, não. Eu sou... Eu levo muito na boa. Não hoje, mas eu sou novo. É, ele leva naturalmente. Ela já casou, já tem filhos. Tá. Já teve isso na vida, um sonho de ser mãe. Eu sou muito novo. Então, cara, foi o timing certo. Porque a pessoa já tem filhos, já tá tudo certo. Sabe? A pessoa vai namorar com quem ela, tipo... Não gosta de depender da igreja. Vocês estão curtindo a vibe. É isso. Curtindo a vida. E tudo. Tu mora sozinho ou com seus pais? Então, eu morava sozinho e agora voltei, tipo, na pandemia. Quando acabou voltando, eu acabei voltando a morar com eles. Então, eu tô aí. Daqui a pouco, meu pai já fala, Pô, meu, já tá direto aqui. Você arruma um lugar pra morar. Porra, bem show. Ele fala assim mesmo, assim, no dia a dia? É o jeito dele, cara. É, o jeito dele. A turma fala. Faz as piadinhas do... Pô, piada do mau gosto, o dia inteiro. Ela fala, pô, pai, para de ser chato comigo. Ele pega no meu pé. Mas é demais, cara. Eu adoro essas piadas, viu? Eu já peguei várias dele pra minha vida. Eu amo. É cada uma. Fala assim, pô, esse cara tá dando trabalho. Aí eu esqueci, como é que era, né? Fala assim, Pô, esse cara tá dando mais trabalho com a delegacia da Sapuca aí em dia de carnaval. Aquelas histórias. Do nada. As piadas... Se perdeu a moça... É umas coisas... Piada de tio, do pavê pra comer. É. Eu amo essas piadas, gente. Eu acho. Acho que personalidade dele, cara. Acho... Eu sou um eterno fã, né? Você faz aniversário quando? Dois de fevereiro. Tu é, então, aquariano? Aquariano. Você liga pra essas coisas? Você acredita em signo? Cara, não... Tipo... Não paro pra pensar. Não fico olhando, acreditando e pensando. Ah, se essa pessoa vai combinar o signo ou não de amizade. Mas assim, tem coisa que você para pra olhar e você fala, cara, tem razão. Tem a ver. Tipo, essa é mais a minha relação com você. Então, eu vou soltar umas coisas aqui. Eu quero ver se você concorda ou não com o homem de aquariano, tá? Você é 100% interessante. Nossa. Não, mas... Eu vou falar isso? Eu não acho que interessante 100% ninguém é. Você é o Mr. Inteligência. Não. Não acho. Eu acho você inteligente. Mas, pô, tem tanta gente aí, né? Não, comparado a mim... Ah, parado. Comparado a mim, ele é. É rei da liberdade. Não, o Testiva tá bombando os dois, né? Que eu tô aqui no meio e fala... Não, eu só não sou. É, eu que tô uma merda. Eu que tô no meio. Rei da liberdade. Você acha que eu gosto muito da liberdade? É, você é livre, assim. Cara, eu acho que eu sou livre, mas eu tenho minhas coisas. Tipo, meu... A minha moral interna. Tipo, ah, isso aí eu não vou fazer. Será que eu... Sabe, tipo, não sou... Mas eu sou um cara mais livre mesmo. Rei... Não. Odeia a gente pegajosa. Cara... Tipo, não curto muito, não. Não. Não é mais grudentinho, assim, não? Ah, já... Tipo, já fui mais, assim. Hoje eu sou um cara mais tranquilo. Já fui com a minha mãe, que meu pai era um cara muito... Próximo. Mas eu sempre fui também independente. É louco. É mais ou menos. É equilibrado. É, fases, né? É, fases. Sabe conversar. Você sabe. Sabe. Você tem que lidar. Comunicativo, pô. Comunicativo. Eu não sou obrigada a nada. Você não é obrigada a nada? Sou obrigada a muita coisa. Sou obrigada a muita coisa. Todos nós, na verdade, né? Então. Soluciono qualquer problema. É, não. A maioria deles eu não soluciono. Você joga ali, ó. Deu um problema... Mas tem que ver quem que é esse ariano, tá? Que daí é realmente um robô. Ah, aquariano. Ah, aquariano. Pois é, né? É da inteligência artificial. Esse aquariano aí. Seguir rotina não é com ele? Não curto muito. Não curto. Eu gosto de, tipo, cada dia ter uma coisa nova. Tipo o quê? O que você faz todos os dias sagrado? Você tem algo assim? Ah, gravo, né? É quando eu tava travado. Não, mas tipo... Ah, você acorda, medita ou toma um café. Não tem rotina. Não tenho. Tipo, cada dia eu almoço em um lugar diferente. Janto em casa ou não janto, mas tipo... Eu não tenho essa coisa. Todo dia faz a mesma coisa? Não consigo. Não consigo. Isso é uma coisa que é muito da minha personalidade. E também não tem horário de acordar nem de dormir. É o horário que dá. É o horário que dá. Às vezes eu sofro. Porque às vezes você tá com ansiedade. Um dia, meu, você não dorme. À noite é uma loucura. Eu tenho muita insônia. Depois pra gravar no outro dia é... É puxado. É puxado, né? Cabeça não fica igual, né? É. É total. Eu tenho muita insônia. Eu sofro muito com isso. Ó, seu humor oscila muito. Não, acho que eu sou um cara muito tranquilo. Assim, tipo, sempre, né? Assim... Mas tem dia que você tá mais alegre, dia que você tá menos. Mas assim, o humor em relação a tá tranquilo ou tá agitado é... Ali, tá. Mas você é bastante ansioso. Sou. Mas eu sou ansioso que estou sempre... Eu nunca me mudo a minha... Meu jeito de ser, tipo, ficou nervoso. Aparentemente nervoso. Eu sou ansioso interno. Tá. Boa. Parte que tem gente que fica... Ai, mas eu preciso fazer isso. Sou tipo, na boa, mas eu tô ansioso. Mas o que que é que te tira o sono? Ansiedade. Você fica pensando em um monte de coisa, né? Mas o quê? Tipo, cobrança de trabalho? Cara, tudo, né? Você fica pensando na vida. Você cria coisa na cabeça? Tipo, história? Tipo, você fica assim? Ah, rola muito. De, tipo, você achar que, tipo... Você fala assim, cara, será que eu tô ficando louco? Não. Eu já entrei várias vezes. Até quando você fecha o olho pra dormir, você... Esquece, eu tenho... É uma coisa que isso pra mim é pra dormir, é muito ruim. Eu também tenho isso. Você começa a achar, você fala assim, cara, eu tô... Eu não tô bem de cabeça, assim, às vezes quando você tá ansioso. Mas a minha ansiedade, no dia a dia eu não sofro nada. Eu não tenho, tipo, cara, tô com um problema que eu tô passando. Não tem, não rola nada. É pra dormir. É uma coisa específica pra dormir. É uma ansiedade pra dormir. Eu não sofro de ansiedade no dia a dia. Sofro pra dormir. Só isso. E tem algo que faz você controlar isso? Tipo, algum pensamento, algum... Sei lá... A respiração. Respiração, né? Eu acho que boto... Antigamente eu falava esse negócio de meditação, o quê? Aí eu comecei a botar, ajuda pra caramba, meu. O negócio da casa... O cara falando, ah, respire com força, 10 segundos. O cara, eu acho legal. Tem uma que eu amo que é... Quando eu fazia yoga, minha professora ensinava que é, tipo, respira... Por um lado, abre e fecha e solta pelo outro. Não, acho que o meu é... O que ela me ensinou é... Respira e solta pelo mesmo e depois vai... É só com uma narina. Porque aí cada vez mais você vai sentindo que você vai respirando mais. Tipo, no começo você tá travada. E aí depois você vai... E ao longo que você vai respirando mais profundo, você vai relaxando mais. E aí do nada você fica assim, ah... Caraca, tô bem melhor. É muito bom. Faz esse teste. O que eu aprendi era... É um que você puxa, fecha, sopra do outro. E puxa, fecha, sopra do outro. Faz essa constante. Porque aí você... É meio que você... Extrair a cabeça. Mas eu acho que a nossa geração tem que estar sofrendo muito com esse negócio de ansiedade. E as pessoas acham, falam, ah, o cara tá ali, tá com a vida resolvida. Eu acho até complicado às vezes eu falar se eu tô ansioso ou não. Porque as pessoas falam, pô, mas ele tem tudo o que ele quer, tá ligado? Tem tudo o que ele precisa. É um cara... E eu sei disso, mas assim, acho que a ansiedade não tem muito a ver com isso. Então, eu sou um cara... É como se tu não tivesse nenhuma preocupação e nenhum problema na tua vida, né? Ah, todo mundo tem, né? Sim. Todo mundo tem. Mas eu lido bem com as coisas, assim, tipo, com os problemas reais. O meu problema muito mais é esse negócio pra dormir, os problemas que não são reais. Tipo assim, sabe? Tipo da cabeça mesmo, de ansiedade. A ansiedade faz, né? Mas tu tem... Agitação. Tu tem ajuda, assim, de alguma... Ah, eu faço terapia. Eu faço terapia. O cara é super... O cara é gente boa, ajuda. Faz tempo? Não, tipo, eu faço há pouco tempo. Eu comecei a ficar mais ansioso e eu comecei a fazer. Então, isso foi uma coisa. Eu fiz bariátrica, né? Eu pesava 150 quilos. Caraca! 150 quilos. Eu, tipo, emagreci 80 quilos na cirurgia. Isso é uma coisa... Eu não sabia disso. Sim. Isso deve mexer muito com a cabeça, né? Cara, mexe por um lado. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu deixo claro. Tipo, a minha experiência... Óbvio que eu não incentivo ninguém a fazer, porque quem vai é o médico que tem que falar. Mas pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sim. Porque a cirurgia... Eu tava indo pra um caminho muito ruim. Com 150 quilos, você deixa de fazer... Eu imagino que tá com 16. Eu tava com 15, 16 anos. Caraca! Tá louco. Tipo, você deixa de fazer muita coisa. Eu era um cara que lidava muito bem com isso. Sabe de cabeça? Eu era um cara feliz. Puta, super bem. Dava risada. Brincava. Tipo, não tinha nada de problemas psicológicos. Mas eu falava, meu irmão... Uma hora vai pegar esse negócio do peso... Começar a dar meu joelho, dar zica... E cara, a gente... E quando você emagrece, você começa a entender, tipo... Fisicamente, como é mais fácil pra dormir, pra acordar. Então, cara, tem uma coisa... Se a pessoa tá acima um pouco do peso, abaixo, isso não muda. Agora, quando tá muito do jeito que eu tava, esquece. Não tem como viver. Acho que quando mexe com a saúde, né? Mas eu não tava ainda doente. Mas eu falava assim, eu vou ficar doente já, já. É, você pensou no futuro. Você pensou no futuro. Em tudo que você poderia ter de B.O.s, enfim. E eu tentava fazer essa dieta. Tentava de tudo quanto a gente não dava. Foi na mesma época do seu pai que você fez ou não? Não, meu pai fez em 2011. Nossa, faz tempo que tu? Eu fiz em 2019, eu acho. Ah, entendi. E foi de boa a recuperação, assim? Super tranquilo, super tranquilo. São dois dias de inferno. Porque são... É a videolaparoscopia, a cirurgia. Então, eles te enchem de gás. Então, você fica, tipo, inchado dois dias, né? Tipo, pra ele conseguir ver o que tem dentro. Exultando muito pum. Pra caraca. Arrotando. Arrotando. Horror. Tinha que sair o gás de algum jeito. É um show de horror. Aí, tipo, os dois primeiros dias é um inferno. Aí, o primeiro mês é o seguinte. A galera acha que é muito difícil. Porque a primeira semana é só uma dieta líquida. Então, você toma num copinho de café. Sabe aquele copinho menorzinho? É descartável. Você toma três, quatro goles a cada cinco minutos. Você tem que tomar isso o dia inteiro. Então, a minha cabeça ficava, tipo assim, um inferno. Porque você tinha que botar o relógio, o timer, a hora inteira. Bã, 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 pra você tomar um gole. Imagina, a cada, sei lá, dois minutos, um minuto e meio. Tipo, tem que tomar um timer. Por uma semana. Você começa, tipo, você não conseguia... Você tinha que tomar, você não desidratar também, né? E era, o que que era? Ou água, ou Gatorade, ou água de coco. Era isso? Só? Primeira semana. Semana inteira. Segunda semana. Cremoso. Mas sentia fome na primeira semana? Não. Tinha aversão à comida por seis meses. Tinha aversão. Três meses, sei lá. Você não conseguia ver. Eu não sofri nisso. Segunda semana, cremoso. Então, iogurtezinho. Terceira, pastoso. Na quarta, moídos. E aí, no segundo mês, eu comecei a comer. Mas assim, aí pra mim... E como foi a primeira vez comendo? Tipo, não fazia questão. Ficar tão feliz que você tava emagrecendo, cara. Tipo, nem... No primeiro mês, tu perdeu quantos quilos? Lembra? 27. Caramba, é muita coisa. É porque tem uma produção de um hormônio que se chama grelina, que é o hormônio da fome e da saciedade. E justamente da parte que você corta do teu estômago, é justamente a parte da produção desses hormônios. Então, por muito tempo, até o estômago voltar um pouco... Óbvio que meu estômago não é igual ao tamanho de hantra, mas hoje é normal. Já como. Menos, mas já como igual uma criança, por exemplo. Mas ali na época, tipo, não tinha fome. Não sentia. Eu comia mais por obrigação por muito tempo. Como que chama... Quando você... Quem faz a bariátrica tem um negócio, depois você come doce? Dumping. Dumping. Eu não tive muito. Isso vai de pessoa pra pessoa. Às vezes, quando eu exagero no doce, eu tenho. Você fica meio que, tipo, 10 minutos... Tipo... Tipo, suando frio. Caraca! Tipo, é um horror. Não é uma sensação, tipo, quando a gente come um negócio, você fica... Nossa, não, é diferente, então. É um pouquinho de sensação de estar suando frio. Tipo, e respiração ofegante. Tipo, é mil... 10 minutos, assim, horríveis. E volta. Oi, com álcool, tipo, de boa? A galera fala que quem toma, tipo... Quem bebe muito depois da cirurgia, a chance de ficar alcoólatra é maior. Então, eu tenho que controlar muito. Eu bebo, mas bebo pouco. É verdade, porque... Primeiro que... Isso aí... Eu não sei se é cientificamente provado, mas eu já vi várias pessoas falarem isso, que a pessoa pode ficar alcoólatra. Porque eu sei que você fica bêbado mais rápido. Ah, isso sim. Isso é um fato. Seu estômago... Menor a absorção é maior e mais rápida, porque passa mais rápido. Caraca! Então, assim, cara... Tem... Eu era muito resistente. Tipo, assim... Mas, assim... Porque eu era grande. Aí, depois eu emagreci. Tipo, hoje eu consigo, tipo, beber menos. Eu controlo muito, até porque... Sim. Essas coisas. Até porque também, gente... Ficar também louco por ficar louco é legal uma vez ou outra no carnaval, ou sei lá, não dá pra ficar todo fim de semana, né? Você gosta de festa, assim, Sérgio? Adoro. É rolezeiro? Era muito mais, assim, antes de começar. Depois que a gente começa nesse ritmo de programa, não tem como você fazer isso sempre. Mas ia pra festival, rave, viajava, tudo. Não me engano. Sempre curti. Que tipo de música? Mais eletrônica? Eu gosto... Eu sou um cara que no meu carro eu escuto sertanejo, pagode, funk, tudo. Mas, assim, se você falar assim, o que você quer numa festa, eu gosto de, tipo, um som mais eletrônico. Ah, entendi. Não tempo, mas, tipo, essas festas de rave eu achava legal pra caramba. Eu curti o som. Tipo, uma coisa... Caramba. Ia com a turma. Mas eu gosto de sertanejo. Eu vou em show de sertanejo, vou em show de funk, vou em show de pagode. Eu acho que eu te vi no show da Anitta, que teve esse ano. Sim, o show dela é muito bom. É, foi bem. Foi em... Não, fevereiro. Foi pré-carnaval. Pré-carnaval. Foi. Era o ensaio que ela faz, né? Foi o ensaio, exato. Foi pré-carnaval, ensaio de carnaval. Foi bem massa aquele... Ah, ela movimenta um negócio muito legal, né? Você vê... Eu acho ela incrível. Eu também. Eu curto muito a Anitta. Ela é grandona. Ela é tão... Ela conseguiu fazer um negócio diferente, né? Faltava... Ela é um negócio dos grandes ídolos, né? Da música. Ela virou uma pessoa que representa o Brasil, o mundo afora. Isso é muito bonito de ver. Isso é incrível. Eu acho legal. Tanto a Ludmilla também, que é espetacular. Tem uma turma aí que tá aqui. Nossa, eu tô louca pra ir no Manaus. Vocês já foram? Nunca fui, mas... Cara, eu também não, gente. Eu quero muito ir. Todo mundo fala que é um espetáculo no Manaus. É. Tardezinha do Tiaguinho. Nunca fui. Também não. Os caras foram agora que estavam no Manaus e não fui. Pô, vai ter agora, domingo, em Campinas. É, vai ser. É. Vai que ser. Sábado ou domingo, não sei. Eu também acho o Tiaguinho o máximo. É que o que acontece... Eu vou em show, mas é louco, porque como a gente tem show toda semana no programa, às vezes você fala, pô, já tô todo dia lá, né? Vem um show de cada um, você fala, cara, já... Quem que vocês já receberam, assim, lá? Ah, muito. A Chitãozinho, o Sororó, o Leonardo... É... Cara, acho que quem a gente não recebeu ainda, tipo, é... É mais fácil. Cara, tipo, quem o sonho ainda... Tipo, Ivete, que não foi, porque a Ivete tem contrato com a Globo, eu acho. Ah, tá. É, a Cláudia Leite foi. Eu queria ter... Ivete e Roberto Carlos. Acho que assim. Irado. Nossa, achei... O Rei é demais, né? Eu acho ele muito fera. A Ivete é incrível. Eu acho que o Roberto Carlos não figura, cara. Eu achei ele, assim, tipo, uma coisa espetacular. Eu sou... É, ele é. É... Um ícone, né? É. Ele é grande. Eu gosto das músicas dele. Tu pede algumas pessoas, assim, pô, eu queria tanto essa pessoa... Cara, teve bastante... Eu acho que o primeiro cara, isso eu era mais novo, que eu falei que podia ser uma coisa diferente pra televisão, isso na época do Domingão tem... Não lembro o ano em específico, mas que eu indiquei o Alok. Foi um cara que foi, e hoje em dia ele é um cara super popular, a música eletrônica. Não era uma coisa... Tipo, ele é um som mais comercial, mas é um cara muito talentoso, ele é muito querido. Então, assim, foi uma coisa que eu falei na época do Domingão. Falei pros caras, meu, esse cara tá indo bem, tá fazendo sucesso, leva ele. E aí ele foi, e hoje em dia você pega o Alok, virou um cara super popular, né? Cara, eu lembro do programa que foi o Gustavo Mioto e a Ana lá. Eu adoro eles. Foi demais, né? Adoro. Porque eles não estavam, né, com relacionamento ali e tal, e ficava, ah, então, fala isso aqui. Ficava um jogo, sabe? Tipo... Mas isso é muito legal deles. É muito legal. Eu acho eles... Eu acho o Gustavo e a Ana, dois cantores talentosíssimos. E além disso, eles têm essa parte da personalidade, isso que é incrível. Exato, exato. Você pega um show, o show do Gustavo Mioto e da Ana, que ela fala, é um show que eu gostaria de ir também. Ah, eu também. Eu também. Gustavo Mioto... Eu levo vocês. Eu levo vocês. Tá fechado. Eu vou em todos, né? Ela não aguenta mais muito. Leva no camarim? Eu levo. Vou tirar uma foto? Eu levo. E no palco também. Tá. Vai dançar, não? Ah, eu não vou mais confiar na burra, esqueci. Para, não seja assim. Não, eu esqueci que esse dia eu não vou mais chegar. Antes de você nos abandonar aqui, eu levo. Porque ela vai apresentar, acho que até por agora, depois volta a tatar. E aí a gente conversa pra gente ir no show. Tem que fazer uma festa, uma despedida. É, vamos fazer a despedida do show do Gustavo. Vamos. Sobe no palco. Vamos fazer o pó girar? Vamos. Pode girar um quadro aqui no nosso canal, que você gira uma roleta e aí caem umas coisas, entendeu? Chama a Maísa e o Yudi, né? Play. Play. Essa é a vibe. A vibe. Programas com roleta são sempre legais. Isso aqui é prática, tá? Isso aqui é bem levinho, quer ver? Opa. Eu te ajudo, amiga. Ah, ela não confia mais nesse vídeo. Você derrubou já quase três vezes. Já derrubei quase três vezes. É isso, João. Pode tirar. Preocupado? Será que é? Qualquer coisa. Ah! Puta, nada! Não é possível que caia mesmo. Cara, eu não sei quem imitar. Eu não sei imitar o Faustão. Não adianta, galera. Não adianta imitar o Faustão. Deixa eu pensar. Alguém. Eu sabia quando era moleque imitar o Temer. Michel Temer. Na verdade, presidente da República, Michel Temer. Hoje vocês aqui vão revogar, hoje, no primeiro dia, a PL 137. Porque, fazia assim, eu esqueci. Era horrível. Era bom. Mas, na verdade, trazendo inclusão dentro da reforma da Previdência. Eu, sim, Michel Temer, junto com Marcela, toda a família aqui. Eu fazia, falava assim, eu brincava quando era moleque, eu adorava. Mas, não sei, eu perdi tudo. Cara, mas imitar a famosa... O Temer eu sabia fazer, mas era uma coisa muito... É muito específico, né? Eu lembro que, na época da eleição, a gente brincava de imitar a galera. Eu lembro que a galera brincava, você fazia o Henrique Meirelles também. Vocês lembram do Henrique Meirelles? E, se precisar, você chama o Meirelles. Era assim? Eu lembro dele, eu lembro. Então, tinha essas coisas que a gente brincava mesmo. Mas, é bom de imitar sotaque, né? Pelo menos. O inglês só, cara. O português eu não consigo. Eu brincava, eu tenho muitos amigos na Angola, né? Então, os caras, eu sabia fazer o sotaque angolano, os caras... Fala aí, Mel, vem pra Luanda, caramba. Você é da Angola? Angola é demais, caralho. Foda-se. Caraca, gente. O sotaque é muito bom. Eu acho eles incríveis, cara. É um povo muito legal. Tenho vários amigos na Angola, inclusive um deles estava aqui semana passada no Brasil, veio pra um casamento, aí teve um amigo. Então, ele brincava, os caras falavam, meu, você sabe fazer até, é legal. Não, é muito bom. Português também, né? Arrisca, arrisca, o Faustão. Quer que arrisque? Vai. Diretamente do estúdio, o João Jorge Sade. Não sei fazer. Sede, o grupo Bandeirantes. A gente corta essa parte. É, melhor cortar. É um horror. Não vai pra algo não. Ô, louco meu! Mas é difícil imitar ele. Quem sabe imitar bem é o Ed Gama. O Ed Gama é muito bom depois para assistir. Tem o Pedro Manso, sabe fazer. Mas o Ed Gama é o, assim, acho que faz o Faustão da melhor. E alguém já te imitou ou não? Cara, não. Não? Não sei. Eu não consigo me pensar. É que a gente não consegue quando você é imitado. Nunca aconteceu ainda. Nunca foi. Vamos girar mais uma vez. É, mais uma vez. Bora. PlayStation. PlayStation. Vai ter que ter um PlayStation. Eu amo esse também. Camar um fã como se fosse um poema. Você quer ler o funk? Emoção, hein? Emoção. Pode escolher qualquer funk ou tem uma que vocês querem? Não, escolhe qualquer funk. Aí pega a letra e aí faz como... Não dá pra falar algumas coisas. Pode falar aqui. Tá liberado. Tá liberado? Tá liberado aqui. Deixa eu ver um funk. E aí você faz em poema, sabe aquela voz? Emoção, João. Emoção. Entrega tudo. Não, vou botar um... Qual o funk que tá... Deixa eu botar assim. Letras. Novidades na área. É, vem a do... Eu amo essa. Ai, o Livinho veio aqui ontem. É demais. Conhece ele? Não, eu não conheço, cara. Ele não foi ainda gravar com a gente. Ele gravou, acho que já no domingão. Ele é um cara muito... Eu acho as músicas dele muito legais, cara. Ele é um dos caras do funk, eu acho que poderia cantar qualquer outro gênero musical. A voz dele é muito bonita. Eu acho que se ele fosse pro pagode, ou pro sertanejo, ou fosse cantar MPB... Assim, ele eu acho que é um cara que consegue sair e entrar em outros gêneros. A voz dele vai pra vários lugares. Porque elas querem sentar pra mim. Lógico que eu vou. Tacar nessa novinha dentro do gol. Me instigou com esse popô. Vou te amassar dentro do gol. Ah, que lindo. Que lindo. Vou te amassar. Ficou romântico, né? Ficou. Ficou. Gostei, gostei. Eu me emocionei. Cara, é difícil. Vou te amassar dentro do gol. Como não se emocionar? Eu acho. Eu acho romântico. Talvez foi isso que o Romeu falou pra Julieta. Pode ser. Eu vou te amassar nesse... Ah, isso. Achamos. João, agora tu tá inserido aí nesse mundo do entretenimentozão. O que que você gosta de ver? De assistir? É. Cara, muita coisa. Mas eu acho que um cara, assim... Eu curto muito assistir o Canal Livre, que é um programa que tem de domingo na Band Final. Que é um programa que sempre traz alguém relevante na política e faz uma... Desenvolve um negócio legal. Mas eu gosto de assistir programas de auditório também, assim, gosto de assistir o Luciano, gosto de assistir o Marcos Mion, gosto de assistir Eliana, Rodrigo Faro. Então, assim, sempre gosto de assistir os feras também, que estão nessa área. Porque é o que eu adoro. O programa de auditório, pra mim, é especial porque... É onde o famoso tem contato com o seu público, direto. Onde o anônimo vira estrela. Se vira nos 30. E onde o fã consegue ter a maior proximidade do teu ídolo, né? Porque ali você tá do lado, né? Você tá na frente, você tá vendo a pessoa. Num show, você não tem essa coisa, entendeu? Então, eu acho que o programa de auditório traz isso. Então, por isso que eu adoro. Mas eu gostava de assistir o Jô pra caramba também. Ah, demais. Ele era demais. Nossa, você era pequeno assistindo. Você era... Sim, mas hoje em dia tem muito conteúdo, né? Ah, sim. Eu sempre fui muito da televisão, assim, de moleque. Acho que também... Né? Mas o Thiago Leifert foi um cara que acho que foi muito importante. O Thiago Leifert. A Maísa, acho ela demais. Além de ser gente boa, educada. Sim. Nota 10. E no YouTube, assim, você consome o quê? Assisto. Pode delas. Assisto o vídeo de vocês. Obrigada. Caramba. Achei o Tafa no Anos, achei incrível da Carla. Achei legal do Paquetá também, que eu gosto com a mulher dele. Então, assisto vocês, assisto o PodPad, assisti várias vezes. Pode falar com o concorrente, não tem problema. Pode falar também? A gente deixa, são nossos amigos. Não, e também eu gosto muito do Mr. Beast. Eu acho ele um cara genial. É o maior YouTuber do mundo, né? Caraca. Você sabe quem é? Não. Você sabe quem é o Mr. Beast? Não. É o maior YouTuber do mundo. Ele é gringo, né? É gringo. Só que ele criou uma estratégia de conseguir penetrar em todas as culturas, porque ele faz o vídeo com dublagem. Então, cara, hoje o cara tem, eu ouvi falar que oferecendo uma quantia de 5 bilhões de dólares para comprar o canal dele, ou 2 bilhões de dólares. Caraca. Ele recusou, falou, talvez for 20 ou venda. Você vê o nível do cara. E o cara, ele pega todo o dinheiro que ele fatura, ele reinveste no programa. Ou seja, ele pega 10 caras e fala o seguinte, ó, quem comer o maior hambúrguer do mundo vai ganhar 1 bilhão de dólares. Ah, eu conheço, então. Mas aí você fica, você fica preso no vídeo, né? Você fala, meu, quem será que vai ganhar isso daí? Aí tem outra turma, ele pegou, sei lá, 10 influenciadores e botou um jato, acho que era um Citation, um CJ2. Botou ali a galera e falou assim, ó, quem ficar com a mão encostada no avião, por mais tempo, fica com o avião. Então os caras ficaram 3 dias sem tomar água, sem no banheiro. Tipo, pra ficar... Então é uma coisa, tipo, eu acho legal. Ah, eu conheço. Ele faz isso com o carro também, que ele dá o carro para as pessoas, tals. Eu acho que o Júlio fez um vídeo, não copiando, né? Pegando de referência. Ele vai na rua e chega pro pessoal e fala assim, a resposta é a pergunta, ela ganhou, sei lá, 2 mil dólares, toma. Onde ele mora pra ir lá? Eu acho que é nos Estados Unidos. Eu vejo e direto aparecem os vídeos dele, acho que o cara fez uma coisa diferente, né? Sim. E pro YouTube, assim, você faria alguma... Cara, eu penso, eu penso ir pro digital, acho que é uma estratégia e eu quero também estar posicionado no digital, ter... Acho que é um lugar muito legal pra você ter esse contato com as pessoas que te assistem. Então, na televisão e, enfim, ter um outro... Às vezes o público é diferente, né? Às vezes o que você faz no teu Instagram, o que você faz aqui, às vezes é diferente. Enfim, no público nunca... Acho que é uma coisa que eu penso. E a gente assistindo, assim, esses programas icônicos da TV, existe meio que uma fórmula de fazer esse tipo de entretenimento pra essa grande massa? Tipo... E agora eu queria saber, com você dentro, se você consegue enxergar que existe, sabe? Eu acho que as coisas mudaram muito. Tipo, que dá certo, dava certo... As coisas vão mudando, né? Você pega o Domingão e o Domingo Legal, nos anos 2000, final dos anos 90, na verdade, foi uma coisa gigante. Na época tinha a banheira do Gugu. O que tinha naquela época, tanto no Domingão como no Domingo Legal, hoje em dia não cabe. Então, cara, é da época, entendeu? Naquela época era uma coisa. Era a competição... Eu lembro que uma coisa que parou o Brasil, que na época o meu pai fez, foi a competição pra descobrir quem era a nova loira e a nova morena do Tchã. Foi um concurso que não sei quantos... Foi no Domingão, né? Não sei quantas votações de 0,800 teve na época. Uma coisa muito grande. Pô, a banheira do Gugu era uma coisa muito, muito grande. Então, hoje em dia, é diferente. Então, eu acho que não tem uma fórmula. Tem coisas que já funcionam, né? Já funcionam. Tipo, história de superação, tem os quadros que são divertidos, mas... Eu acho que a música é uma coisa que é bacana ainda na televisão. As pessoas gostam de assistir um show. Quem não tem oportunidade, às vezes, a condição financeira de um show, vocês têm a chance de ter na televisão. É legal. Tem bastante coisa, mas não tem fórmula. Eu acho que é testando muito. Tem pesquisa, tudo, mas você testa. A Márcia Sensitiva, ela faz aqui todo mês, né? Ela tem fixo aqui. Ela também tá no Faustão, não tá? Ela foi lá, ela foi lá. Foi algumas vezes? Não, ela foi uma vez só. A gente tá querendo que ela... Qualquer um próximo projeto aí. Legal. Ter ela de direto. Porque ela é muito legal, cara. Ela é espetacular. Gente, ela é incrível. E a galera pira. Não importa a idade, não importa a gênera. A galera ama, pira na Márcia. Ela é sincera, né? Ela fala mesmo. E a galera aceita o que ela fala, né? Tipo, ah, sério, não faz isso. Tá bom, não vou fazer. Não, e é legal que ela cria esse negócio das pessoas que acreditam infielmente no que ela fala. E gente que fica... Que sempre vai lá, não, essa mulher tá errada, não sei o quê. Tipo, é engraçado. E ela, do jeito dela, meu. Eu sei que eu postei um corte no meu Instagram. Que era tipo, ah, eu sou aquário. E ela falou, ah, o aquário gosta muito mais da humanidade do que da própria família, não sei o quê. Aí as pessoas se sentem ofendidas. Eu sou aquariano e realmente ligo pra minha família, tenho um carinho. Então aí começa essa discussão. E ela falou alguma coisa mais pra você ou não? Cara, falou isso, tipo, mais em relação ao signo. Ela não conseguiu, ela não fez o meu mapa sal ainda. Ah, não fez, não fez. Mas eu quero um dia fazer o mapa sal, ver se eu ver qual é que é. É doido. Porque o meu ascendente, ele é câncer. E tipo, o câncer e o aquário, eu acho que eles são bem antagônicos. Então, acho que juntando, é equilibrado. É, deve ser, deve ser. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Que é outro quadro aqui. Que eu falo uma coisa, aí tu me responde rapidinho. Pode ser com uma frase ou uma palavra. Uma música. Uma música? Posso pensar? Calma aí, calma aí. Posso olhar o nome? Pode. Ah, não, já sei. É Viena, do Billy Joel. Slow down, you crazy child. Ah, essa música é muito boa. So ambitious for a juvenile. Sabe essa música? Sim, eu não sabia que era esse nome e nem quem cantava. Viena. Muito boa essa música. Viena waits for you. Boa, boa escolha. Um filme. Filme? Wolf of Wall Street. Acho um filme rock and roll animado. Uma série. Uma série. Game of Thrones. Você gosta, então, dessa, tipo, quando tem muitas partes, né? Harry Potter, você assistiu ou não? Muito. Assisti todas. Eu sou, adoro. Uma frase que te define? Um eterno aprendiz, eu acho. Acho que é essa... Um sonho? Sonho. Ser pai, um dia. Tu tem? Sim. Acho que falta muito tempo, mas é um sonho. Tipo, de casar, assim? Cara, eu tenho, acho que o sonho. Acho que... Eu não sei exatamente, tipo, se vai demorar muito ou se vai... É a hora que for pra acontecer. Mas eu sonho em ser pai, assim. Acho que é, tipo, ter um moleque. Moleque ou uma menina. Uma menina é uma princesa. Uma realização profissional? Eu acho que ter um programa meu. E uma realização pessoal? Acho que é o mesmo, né? É do sonho, né? Andamos juntos, né? Andamos juntos. Família é? Tudo. Tudo. Com certeza. E eu sou? Sou... Aprendiz. Acho que é isso. Um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz. Porque eu acho que a gente tem que aprender sempre, cara. Tipo, eu sou um curioso, melhor. Pronto. Um apresentador. Curioso. Era pra falar. Faustão. Ah, um apresentador. Ah, Faustão. Cadê o adentro? Além disso. Vamos de novo com essa parte de acordo? Vai, aqui, ó. Um, dois, três e... Um apresentador. Faustão. Ufa. É até um Raul Gil do nada. Não, Raul Gil. Cara, a gente tem 19 anos. Sim. Você se sente com 19 anos ou você se sente mais, tipo, com outra idade, assim? É engraçado. Às vezes eu esqueço uma idade. É. Tanta coisa que a gente vive no dia a dia, o que eu já vivi, já aconteceu. Então, tipo, às vezes eu esqueço. Então, às vezes eu dou... Graças a Deus. Cara, só tenho 19 anos. Nossa, coisa boa. Dá uma tranquilizada. Porque a gente... Às vezes a gente se cobra. Eu não me cobro com gente da minha idade, às vezes, sabe? Profissionalmente. Às vezes eu me cobro com gente mais velha, me comparo, às vezes, sabe? Tipo, tem essa coisa, sabe? Na vida. Tipo, eu sempre... E às vezes eu falo, cara, eu só tenho 19 anos, relaxa. Tipo, tá de boa. Vamos com calma. Vamos com calma. Nossa, que coisa boa realmente pensar isso, né? Só tenho 19 anos. É. É, mas... Apenas com 30 aqui já tá, tipo... Já acaba. Mas você só tem 30. Olha isso aqui, só tem 30. Não, nós estamos muito de boa. Hoje, a nossa geração vai viver 100 porrada. Imagina, você tem 120 anos. Será? Eu acho que no ritmo aqui, né? Porra, de festa, de trabalho... Eu não sei se eu chego, não. A Márcia me viu bem velhinha. Bem velhinha? Gorda, ela falou. Velha, gorda. Que horror ela falou isso. Ela falou isso. Falou velha, gorda. Eu nem ligo. Eu amo ela. E com quatro netinhos. Mas bem velhinha. Quatro netinhos. Eu não sei se bem velhinha é 120. Eu acho que é uns 80, eu chego. 80 tá bom, né? 80 tá bom. Cara, não, não é. 80 não tá bom. Não, eu quero chegar 100, galera. Sabe por que eu não chegar? Eu não sei, gente. É que pra gente, a gente fala que 80 tá bom. Mas, cara, eu penso. Meu pai tem 7,3. Você fala, não, eu quero mais tempo. É. Ai, não, é. É muito mais tempo. Pesado, é. Não. Entendeu? Não, 80 é super novo ainda. Para. Não, pra mim, eu penso que 80 tá bom. Você entende? Eu já parei pra pensar nisso. Eu falei, cara, acho que, tipo, quando a gente tá chegando perto ali, a gente fala, não tá bom. Não. Não, até 100. Não, 80 não, galera. Tá doido. Não. Que isso, que isso. Você tem, tipo, contato, assim, com os seus irmãos? Como que é? Demais. É. O meu irmão mais novo vive comigo. Hoje eu tô morrendo com ele de novo. O Rodrigo é, tipo, 10. Ele já é outro esquema. O negócio dele é jiu-jitsu. Quanto anos ele tem? Tem 15. Ah, mais novo. O negócio dele é jiu-jitsu e treino no Aitálico. Nenhum dos irmãos quer seguir também a carreira de... A minha irmã é cantora, a minha irmã mais velha. Ah. A Larinha, ela tá começando a carreira dela agora, mas ela canta demais, mano. Sério? Mas ela canta, tipo, mais Aretha Franklin, o negócio, meu, super... Ela é chica, a mulher é demais. A Larinha, minha... Quantos anos ela tem? A Lara tem 26. Ela vai bastante, tipo, pra Nova York, canta no Harlem, nos bares. Era a brisa dela ali. Que massa. Tipo, ela, Londres, ela vai naqueles... Nos bares, no Sorro, e faz show. Que demais. Eu sou muito, assim, orgulhoso dos meus irmãos. Acho legal essa união que a gente tem. Vocês se apoiam. Que legal. Porque a minha irmã, ela é filha da ex-mulher do meu pai. E o meu irmão é da minha mãe. A gente é... E a relação das três é muito boa. Muito positiva. Acho que cada vez melhor. A gente vai ficando mais velho. É. Melhor. A minha irmã namora um cara... O meu cunhado, que é meu parceiro. De vida, né? Sacana, né? Pegou a irmã dos outros. Ah, ele era seu amigo. Era. Ele era seu amigo e aí conheceu a sua irmã, isso? É. Safado, né? Brincadeira. Sempre rola essas coisas, né? Ele fala, porra, você perdeu um amigo, mas ganhou um irmão. Falei, tá bom. Vamos ver. Fácil falar, né, meu querido? Brincadeira. Ele é demais, cara. O Julinho é o cunhado que acho que todo mundo gostaria de ter. Que demais. Ele é 10, cara. Que legal. Ô, João, pra finalizar o nosso papo de hoje, se você puder falar alguma coisa, assim, pra alguém que tá começando com 19 anos, sabe, que tá com dúvida, tals, algum conselho que você pudesse dar? Cara, eu acho que, assim, um conselho que eu... que só hoje eu consigo perceber depois desse... desse processo, assim, é tipo... é muito mais difícil do que a gente acha que é. A gente se acha fodido quando a gente é novo. Moleque, até hoje, a gente se acha que a gente... né, tá louco, a gente vai... Capaz de tudo. Capaz de tudo. E outra coisa, eu acho que isso não é pra quem tá começando, é uma coisa que a gente tem que perceber muito cedo, é que aquela história... não, eu sou novo, deixa eu fazer tudo. Ah, eu vou sair pra beber, não sei o quê, vou fumar três maços de cigarro, enfim. Cara, pensa no teu futuro, porque quando você tiver 40 anos, se eu tivesse segurado um pouco mais... acho que isso é o que a gente tem que parar... todo dia a gente tem que pensar nisso. É, né? É isso. Segura a bola. Obrigado, gente. Obrigado. A gente agradece, cara, muito legal. Foi ótimo conversar com você. Eu acho top aqui, parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho que vocês conseguirem trazer cada vez mais, humanizar as pessoas, trazer de fora, porque quando você tá ali no palco, você vai dar uma entrevista, até num programa de televisão, uma coisa... formal, você vai como apresentador. Hoje eu senti que eu vim aqui como o João. Então, é muito legal. Obrigado pela oportunidade. Obrigada você por ter vindo, é muito prazer de te... bater esse papo que eu ia falar, te entrevistar, mas não é uma entrevista, né? É um bate-papo, assim. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. E é muito legal ver, sabe, teu carisma, tu é uma pessoa muito carismática, assim, que sabe falar bem, inteligente, comunicativo, então eu tenho certeza que, porra, é só o começo e já começou muito bem. Obrigado mesmo, de coração. Eu acho que o caminho de vocês é cada vez maior. Se Deus quiser. Vamos trabalhar bastante. Estamos aí, estamos na luta. Obrigada, João. Valeu, obrigado, gente. Obrigada, gente. Até mais. Tchau.